Você está acompanhando a audiência pública da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer sobre o descumprimento em Minas, a lei federal que garante ao paciente o início do tratamento no prazo máximo de 60 dias. Também está acontecendo a reunião da Comissão de Educação sobre as universidades, a Unimontes e a UENG. Então você pode continuar acompanhando essas reuniões lá pelo portal da Assembleia, porque neste momento teve início a reunião aqui no plenário. Nós temos dois vetos do governador que vão na faixa constitucional, em discussão e trancando, então, a análise de outros projetos. Nesse momento, então, a deputada Nayara Rocha faz a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar. Os projetos de lei complementar, números 19 e 20 de 2023, o projeto de resolução número 8 de 23, os projetos de lei, números 557, 613, 621, 623, 624, 629, 631, 635, 638, 639, 642 e 644, 647, 652 a 665, 667 a 700, 702 a 705, 707 a 709, 711, 713 a 719, 721 a 724, 726, 727, 731 a 740, 745, 747 a 740, 745, 747 a 750, 753 a 755, 760, 766 a 769 a 771 de 2023. E os requerimentos, 383, 383, 1315, 1320 a 1323, 1473 a 1533, 1548, 1550, 1580, 1581, 1691, 1692, 1731, 1740, 1762, 1764 a 1797, 1800 a 1863, 1800 a 1883, 1805 a 1807, 1810 a 1813, 1817, 1819 a 1826 e 1829 de 2023, deixando de ser recebido nos termos do inciso terceiro do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei 611 de 2023. São também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões de segurança pública, 3 de transporte e desenvolvimento econômico 2, de minas e energia, do trabalho 2, de cultura, da pessoa com deficiência, da prevenção e combate a drogas e do esporte. A seguir, a presidência registra presença nas galerias de alunos e professoras da Escola Santa Clara do município de Belo Horizonte. Proferem discurso à deputada Nayara Rocha, aos deputados Bosco, Bruno Engler, Elismar Prado e Cristiano Silveira, o qual, no decorrer de seu pronunciamento, a que essa questão de ordem suscitada pela deputada Ana Paula Siqueira, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento de José de Fátima Chaves. Após homenagem póstuma, profere um discurso ao deputado Leleco Pimentel. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões, reformando o despacho anterior e determinando, seja o projeto de lei 3.903 de 2022, desanexado do projeto de lei 1.150 de 2015, encaminhado às comissões de justiça, de educação e de fiscalização financeira para aparecer, designando os membros das comissões permanentes que participarão das reuniões conjuntas previstas no parágrafo 1º do artigo 204, destinadas à apreciação dos projetos de que trata a subseção 2 da seção 4 do capítulo 1 do título 7 do diploma procedimental, as quais regerciam pelas normas complementares constantes dessa decisão determinada anexação dos projetos de lei números 1.482, 1.784 e 2.849 de 2015, 4.555 de 2017, 4.973 de 2018, 1.128 de 2019, 1.564 e 2.251 de 2020, 3.347 de 2021 e 3.660, 3.664, 3.690 e 3.787 de 2022, tendo em vista o desarquivamento destes aos projetos de lei números 723, 1.782, 2.843, 1.415, 1.010, 2.290 e 2.509 de 2015, 2.009 de 2020, 2.537 de 2021, 2.564 de 2015, 1.399 de 2020, 48 de 2019 e 1.333 de 2015, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, determinando a anexação do requerimento 915 de 2023 ao requerimento 906 de 2023, por guardarem semelhança entre si, reformando os despachos anteriores e determinando que os projetos de lei números 66, 176 e 253 de 2023 passem a tramitar em dois turnos, em razão da natureza da matéria, ficando mantidas a distribuição às comissões pertinentes e os demais atos processuais praticados até o momento. Informo ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos 1.453, 1.460, 1.462, 1.466, 1.467, 1.470, 1.471, 1.474, 1.480, 1.484, 1.485 a 1.492, 1.500, 1.502, 1.513, 1.544, 1.545, 1.547, 1.555 a 1.556, 1.570, 1.571, 1.584 a 1.591, 1.593, 1.601, 1.604 a 1.607, 1.624, 1.626 a 1.637, 1.637, 1.639 a 1.643, 1.646, 1.647, 1.650, 1.651, 1.653, 1.657 a 1.660, 1.667, 1.669, 1.670, 1.674, 1.676, 1.677, 1.679 a 1.682, 1.685 a 1.676, 1.688, 1.693 a 1.696, 1.698 a 1.702, 1.705, 1.706, 1.708 a 1.713, 1.717 a 1.720, 1.725 a 1.728, 1.732 a 1.737, 1.740, 1.746, 1.751, 1.755, 1.758, 1.738, 1.760 a 1.777, 1.779, 1.780, 1.781, 1.782, 1.787 a 1.792, 1.794 a 1.797, 1.800 a 1.803, 1.805 a 1.807, 1.810 a 1.813 e 1.826 de 2023. Da ciência das comunicações hoje apresentadas, defere cada um, por sua vez, os requerimentos 1.692, 1.086 a 1.089, 1.092 a 1.098, 1.105, 1.126, 1.127, 1.129, 1.231, 1.315, 1.320, 1.321 a 1.323, 1.473, 1.533, 1.548, 1.550, 1.580, 1.581, 1.731, 1.235, 1.783, 1.478 e 1.691 de 2023. Profere decisões determinando a anexação dos projetos de lei 3.586 de 2022, 4.738 de 2017, 1.308 de 2019, 5.422 de 2014, 3.575 de 2022, 152 de 36 de 2019, 2.497 de 2021, tendo em vista o desarquivamento destes, os projetos de lei 2.031 de 2020, 3.024 de 2015, 968 de 2019, 2.011 de 2015, 15 de 2023, 2.618 de 2021, 557 de 2019, 1.697 de 2021, respectivamente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, informando que o projeto de lei nº 1.547 de 2020 passa a tramitar, tendo em vista seu desarquivamento, o encaminhamento às comissões de justiça, de segurança pública e de fiscalização financeira para aparecer. Na sequência, suscitam questões de ordem a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Mauro Tramonte, Ricardo Campos e Leleque Pimentel, estes solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Isto posto, a presidência verifica de plano inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 24, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata, não havendo quem ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital da convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Isso aqui é uma pela ordem? Pode pedir. Antes, porém, nós queremos dar as boas-vindas aos alunos do sétimo ano do Estudo Educacional Monticião de Belo Horizonte. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Com a palavra, a questão de ordem, o deputado João Vítor Xavier. Presidente, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos convidados que aqui se fazem presente, a todos os colegas e todas as colegas de parlamento, os nossos servidores, todos que aqui estão presentes. Presidente, sei que o senhor é um apaixonado pelo futebol, como eu sou, sei que o nobre deputado Arantes também é, a deputada Nayara, aliás, nesse momento, uma mesa de três cruzeirenses, comandando a Assembleia nesse momento, e eu sou um apaixonado pelo futebol. Eu vivo o futebol a minha vida toda, desde o futebol amador na minha querida Caeté até o futebol profissional, onde eu sempre militei. E onde eu exerço o meu trabalho, minha profissão, o meu ganha-pão, e onde eu tenho também como um lazer e uma paixão. O deputado Clayton foi o autor do pedido de CPI da Minas Arena. E, nos últimos dias, presidente, quero trazer aqui um sentimento de indignação com o que nós, que amamos o futebol, estamos vendo no Mineirão. Na segunda-feira, o Cruzeiro teve que sair de Belo Horizonte para ir jogar em Sete Lagoas, num gramado horroroso, em condições precárias, porque o Mineirão, estádio construído com o dinheiro do povo de Minas Gerais, não recebeu mais um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, da Série A do Campeonato Brasileiro, porque teve um show de pagode no final de semana. E, para mim, pouco importa se é pagode, se é música clássica, se é rock, se é sertanejo. A prioridade do Mineirão é o futebol, é o esporte. Na segunda-feira, nós vimos o Cruzeiro jogando um jogo de Série A em Sete Lagoas, porque o Mineirão não pôde receber. E, na terça-feira, no dia de ontem, nós vimos o Atlético jogando um jogo da Copa Libertadores, que é o torneio mais importante do continente, um dos dois mais importantes do mundo, num pasto. Não há outro termo para designar, para definir o gramado do Mineirão. É um pasto. O que nós vimos nesses últimos dias é um desrespeito com o futebol, é um desrespeito com quem ama o futebol e é um desrespeito com quem pagou a conta desse estádio. Porque o estádio foi construído lá nos anos 60 com fundos da loteria vinculados ao esporte. E ele foi reconstruído para uma Copa do Mundo com dinheiro público. E a prioridade dele é o esporte. Então, presidente, estou aqui no microfone para dizer à Minas Arena que a paciência e a tolerância, que já foram muito grandes, essa paciência terminou de todo mundo, ninguém aguenta mais, ninguém suporta mais o que a Minas Arena está fazendo com o futebol mineiro. Eu estou aqui, presidente, com o contrato de concessão do estádio. E no anexo desse contrato existem lá dois pontos. Ponto 1, a linha B, que fala dos indicadores do estádio. E um dos indicadores do estádio é a qualidade do gramado do estádio. Está aqui, a linha B, inciso número 3, no que tange ao material hidráulico do estádio. O estádio tem que ter disponibilidade de água, elementos de transmissão, instalações hidráulicas, gramado, gramado, instalações hidrossanitárias, elementos de controle, combate a incêndio. E no item número 6, que fala sobre a jardinagem e que trata especificamente no que tange à jardinagem, já que eles cortaram para refazer o estádio, todas as árvores que tinham no entorno do estádio, que foi um crime contra Minas Gerais, o que sobrou de jardinagem no estádio é um item, que se chama gramado. E esse único item que a Minas Arena tem que cuidar, no que tange à jardinagem no estádio, está abandonado. Nós temos um pasto no Mineirão. Então, ou o Mineirão não está à disposição dos clubes, como não esteve na segunda-feira, para fazerem show de pagode, ou está em condições precárias, como teve terça-feira, porque eles não cuidam. E aqui eu queria trazer uma informação direta e clara. Estou acionando a Minas Arena através de três espaços importantes que podem ajudar a resolver. Número um, estou enviando um ofício à comissão de administração pública dessa casa, pedindo para que o governo do Estado seja acionado, para que se faça valer o que está no contrato, para que a Minas Arena seja multada em até 40% daquilo que o Estado tem que repassar. E segundo, para que a Minas Arena pague, como consta no seu contrato, multas pela insatisfação dos clubes sobre o gramado. E essas multas são pesadas. Uma multa de R$ 2 milhões, por condições insatisfatórias do gramado. E a outra multa de R$ 2,7 milhões pela indisponibilidade do gramado do Mineirão para aquilo que é a sua prática principal, que é o esporte. Isso está no contrato. A Minas Arena tem que pagar R$ 4,7 milhões aos cofres públicos como indenização pela indisponibilidade do gramado na segunda-feira para o Cruzeiro e pelas más condições do gramado para o Atlético na terça-feira. Tem que pagar. Chega disso. Ou começa a doer no bolso da Minas Arena ou encerram o contrato, porque ali é uma concessão, presidente. O senhor já imaginou o Estado pagar por uma concessão? A gente até sabe que isso acontece no Brasil, porque, como diria o grande Olavo Leite, Cafunga Bastos, o eterno Cafunga, no Brasil o errado é que é o certo. Agora, é a mesma coisa do cara pagar, do Estado pagar por uma concessão de estrada, do cidadão pagar por um pedágio e não ter estrada para andar. É a mesma coisa da gente pagar pela concessão do aeroporto de Confins e não ter aeroporto para usar. O aeroporto de Confins é melhor depois que foi concessionado. A Fernão Dias, que o senhor usa para ir para o sul de Minas, ela é melhor hoje do que era há 20 anos atrás sem concessão. Não há dúvida disso. O Mineirão é pior. Então, estou pedindo, através do Ministério Público do Estado, estou encaminhando ao Procurador-Geral de Justiça o pedido de ação, estou encaminhando para o Governador do Estado o pedido de ação e estou encaminhando para a Comissão de Administração Pública dessa Casa. Pedido inicial de que a Minas Arena seja multada em 4,7 milhões de reais, como consta no contrato de concessão. Primeiro, 2 milhões de reais pela falta de qualidade do gramado. Segundo, 2,7 milhões de reais pela indisponibilidade do gramado, como está previsto no contrato de concessão em seu anexo. Não é invenção da minha cabeça, está no contrato isso. E eles têm que cumprir. E o Estado tem que cobrar. O governador tem que mandar essa fatura para eles, porque a fatura deles para o Estado chega todo dia. Tem que chegar essa fatura para Minas Arena. E, em segundo ponto, que o Ministério Público coloque a sua tropa de elite para avaliar o contrato da Minas Arena. Por que eles estão preferindo shows a jogos de futebol? E, se isso permanecer, como o contrato está sendo descumprido em qualquer concessão pública que é auditada por auditores independentes, como consta no contrato, que esse contrato seja extinto e que ela seja cobrada. Chega de conivência com o que estão fazendo. É uma covardia. Um time de Minas foi jogar num pasto em Sete Lagoas, segunda-feira, porque o estádio construído com o dinheiro do povo não estava disponível. E um outro time de Minas, na terça-feira, jogou num pasto porque preferiram fazer pagode a futebol. Então, para começar a conversa, que o governo cobre, como consta no contrato, repito, não está na minha cabeça, está no contrato, que o governo cobre de imediato 4,7 milhões da Minas Arena, porque está no contrato que a Minas Arena, se não entregar o gramado para futebol, ou se não entregar em condições, pague duas multas, uma de 2,7 milhões e outra de 2 milhões. E eu quero que o governo do Estado cobre isso da Minas Arena, com o apoio da Assembleia, e, se possível, se o Ministério Público entender e concordar com isso, estou pedindo também o apoio do Ministério Público nisso. Muito obrigado, presidente. Bem, obrigado, João Vítio Xavier. Muito feliz na colocação de Vossa Excelência. E eu tenho certeza que os demais pares analisarão com muito carinho a pauta que Vossa Excelência nos traz nesta manhã. A presidência alega-se com a presença do ex-deputado, amigo Luiz Carlos Miranda, que está aí conosco. Muito obrigado pela presença, deputado. Discussão em turno único do veto 1 de 2023, veto parcial à proposição de lei 25.231, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual e ação governamental PPAG, revisão 2020-2023, para o exercício de 23. A comissão especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira, para a sua manifestação. Presidente Duarte, colegas deputados, deputadas, público presente que nos acompanha. Presidente, eu estou aqui para fazer a discussão dos vetos que o governador apresentou, as propostas de emendas ao Plano Plurianual e de ação governamental para o ano. Eu quero aqui dizer que eu tive a oportunidade de apresentar algumas emendas que receberam veto do governador. Eu entendo que os vetos que foram feitos são vetos estritamente políticos. Não são vetos que têm fundamentação do ponto de vista legal e constitucional. Eu vou explicar por quê. O primeiro veto que eu quero discutir aqui é a respeito do projeto SOMAR. O que nós fizemos? Apresentamos uma emenda para que fosse excluído do PPAG a ação projeto SOMAR. Vamos lembrar aqui do que se trata o projeto SOMAR. É passar para as OES, a Organização da Sociedade Civil, terceirizar o serviço de educação do poder público estadual. Veja que o Estado tem recursos do Fundeb, que inclusive já foi alertado pelo próprio Tribunal de Contas, que esses recursos públicos não poderão ser utilizados nesse expediente, que é a terceirização do serviço de educação. Portanto, nós já começamos a ter um impeditivo. E também temos aqui que o Estado dispõe de recursos orçamentários para a contratação de professores, qualificação de professores, investimentos na educação, para que o melhor serviço seja ofertado à população no aspecto educacional. Quando você diz que um terceiro vai prestar esse serviço, sai do controle do Estado, do poder do Estado, e fica de uma disposição discricionária de quem ali estiver prestando o serviço. Então, já temos aí o prejuízo do aspecto educacional. Além disso, quero lembrar aqui os colegas deputados que vão votar este veto. Olha, colegas, quero que prestem bem atenção. Vocês votarão pela derrubada ou não deste veto. Veja o que nós fizemos aqui há poucos dias atrás, quando nós votamos aqui a reforma administrativa. Nós, deputados, votamos que tanto OS para a educação quanto para a saúde não estaria no escopo da estrutura administrativa do Estado. Nós negamos essa ação. Nós negamos que isso pudesse acontecer lá ainda na reforma administrativa. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para os colegas é que o governo vetou a emenda ao PPAG, apresentada por mim, que excluía a previsão orçamentária para o projeto de somar. E as razões para derrubarmos esse veto é muito simples. Primeiramente, o governo está indo contra os avanços que a Assembleia conquistou na tramitação da reforma administrativa. Conseguimos retirar da reforma a possibilidade de avançar a privatização da educação. A educação é um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal e dever do Estado de prestar a todos os mineiros e mineiras. Não podemos aceitar a possibilidade do governo insistir em um plano de terceirização das suas obrigações para o setor privado. Nós sabemos que serviços essenciais, serviços fundamentais, precisam e devem ser obrigação do Estado, porque é isso que está preconizado, inclusive, na nossa Constituição. E adiante. A educação sendo, então, um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e dever do Estado de prestar a todos os mineiros e mineiras. Não podemos aceitar a possibilidade do governo insistir em um plano de terceirização das suas obrigações para o setor privado. A Assembleia já se posicionou de forma contrária a isso. Esse projeto não interessa ao povo mineiro e fica a pergunta. Sem a possibilidade de expandir os programas de privatização dos serviços da educação, qual o interesse do governador em manter a previsão sementária do projeto SOMAR? Essas perguntas, cada colega, deputado e deputada, devem se fazer e respondê-las antes de dar o voto. Antes de dar o voto. Adiante. Onde esse recurso vai ser gasto? O veto, esse inciso, presidente, tem como base a suposta contrariedade ao interesse público. Mas o nosso governador parece desconhecer as necessidades do povo mineiro. Nós queremos mais investimentos em educação pública e de qualidade, não mais dinheiro público no setor privado. A Assembleia já deixou isso claro na aprovação dessa emenda ao PPAG. Já deixou isso claro na reforma administrativa e vai deixar isso bem claro, mais uma vez, na derrubada do veto. Portanto, vamos lembrar, na reforma administrativa, nós excluímos a ação Projeto SOMAR. Quando aprovamos aqui a emenda apresentada por mim, aprovamos a emenda excluindo o Projeto SOMAR. E agora o que nós vamos dizer? Que concordamos com a presença da ação SOMAR no plano plurianual? Contradições. É evidente que respeita aqui o voto de cada um e cada uma. Cada um votará com a sua consciência. Mas são contradições, caso seja pela manutenção deste veto. Manutenção deste veto. O que será dito? Que lá atrás não tinha pleno conhecimento do que se tratava, tanto no debate da reforma administrativa quanto na emenda que foi aprovada? Que agora mudou a opinião por qualquer motivo que seja? Qual vai ser o argumento? Então, aqui eu chamo os colegas a essa reflexão de que devemos manter uma posição de coerência do que nós vemos fazendo em consonância com o que quer o povo, com o que quer a sociedade, para derrubarmos o veto desta ação, que é a ação do chamado Projeto SOMAR. O governador, nós sabemos que ele tem uma sanha privatista, que é privatizar tudo. Ele acha que o Estado não tem que se ocupar com nada. Acha que tudo deve ser privatizado, tudo deve ser terceirizado. Aqui já foi dito que o Brasil tem essa mania. Agora, claro, mudou o governo federal, muda-se um pouco esse aspecto. Mas o Estado continua na mesma linha do que era o governo federal anterior. O mundo caminhou para as privatizações. O Brasil, atrasadamente, começou a falar em privatização. O mundo caminha para a reestatização das empresas, especialmente aquelas que são serviços de setores estratégicos. E o Brasil continua falando de privatizações, privatizações, privatizações. Agora ele está dizendo que quer trazer aqui para a agenda essa questão de CEMIG, essa questão da Copasa, de Codemig, empresas superavitárias, estratégicas, de Minas Gerais, que têm um serviço muito melhor do que empresas privadas, já comprovado por vários institutos, várias pesquisas. Mas, enfim, e como não se bastassem as empresas desse setor, pensa também em encaminhar a privatização dos serviços públicos. E o projeto SOMAR não é nada mais do que isso, privatização da educação. Nós que já pagamos a conta para termos o serviço de qualidade, teremos o recurso que deveria ser priorizado na lógica da política pública pelo poder público, um recurso que vai garantir a quem tiver a concessão desse serviço dinheiro dos impostos que nós pagamos. Então, muito sério isso. É muito sério. Há todo um prejuízo da qualidade do ensino que será ofertado a partir dessa ação. E, como eu já disse, já é impeditivo por parte do Tribunal de Contas do Estado e há outros impeditivos legais do qual o governo precisa se ater. A outra questão que eu quero trazer, presidente, é a respeito de uma outra emenda que nós apresentamos ao PPAG. Faço aqui uma breve leitura para entendimento dos colegas. Deputado Eduardo Azevedo, veja bem o que ocorreu. Outro veto em uma emenda que apresentamos ao PPAG foi sobre a previsão de priorização do pagamento dos direitos legalmente assegurados aos servidores estaduais, como aposentadoria, férias-prêmios, promoções e progressões. Estou dizendo aqui de direitos que já existem em leis, inclusive na Constituição do Estado de Minas Gerais, que, do ponto de vista da legislação estadual, é a nossa lei maior. Então, eu não estou trazendo legislação nova, não estou trazendo uma proposta que seja conflitante com legislação já em vigor. Pois bem, o governador justifica esse veto com base no que ele chama de falta de inovação, já que esses direitos já são estabelecidos em lei. Então, ele concorda que o nosso projeto não conflita, ele está em consonância, mas está dizendo que é falta de inovação. Pois bem, aí eu pergunto ao governador, se todas essas prerrogativas já estão asseguradas em lei, não faz sentido que o Estado tenha previsão orçamentária orçamentária para fazer o seu pagamento de forma prioritária? Ora, a contradição é não haver uma emenda no PPAG que trata da priorização daquilo que já está garantido nos termos da Constituição do Estado, deputado Raul Belém. Não estou criando nenhum óbvio, não estou criando nenhum problema, não estou criando nenhuma situação que já não esteja previsto na legislação do nosso Estado, como a nossa própria Constituição está lá. Por exemplo, o direito de férias-prêmio está lá na Constituição. O que nós vamos falar para o Estado? Prioridade. Eu entendo que tudo o que está previsto na Constituição de Minas Gerais deve ser tratado como prioridade no governo, ou não? Ou o dispositivo constitucional se transformou em uma lei de importância menor? Lógico que não. Todos os dispositivos constitucionais, assim que funciona com a nossa Constituição Federal. O que está na Constituição Federal se sobrepõe a leis complementares, se sobrepõe a portarias, a decretos e por aí vai. Da mesma forma, é na Constituição do Estado. Então, eu me pergunto que quem subsidiou o relator no parecer, se não observou que os dispositivos constitucionais se sobrepõem a qualquer outra coisa no aspecto legal e, portanto, devem ser priorizados. Essa é a pergunta que eu faço. Tem aqui os colegas que nos assessoram aqui no plenário. Compreende? Nós estamos falando de uma emenda para prever no plano plurineal de ação governamental aquilo que já está preconizado na Constituição do Estado de Minas Gerais. E aí o governo diz que não há inovação. Evidente que não há inovação do ponto de vista do que a lei já garante, mas há inovação de quando não há previsão no PPAG e nós estamos estabelecendo no plano plurineal. Então, é um veto que não tem significado, ele não tem importância por parte do governo. Por isso que, quando eu disse aqui na minha fala inicial, os vetos foram mais orientados sobre o viés político de quem apresenta do que necessariamente do mérito do que está sendo apresentado. Não é interessante isso para o governo, não é inteligente para o governo. Eu não faço aqui disputas somente de campo ideológico, eu faço disputas com consistência, com conteúdo, sobre as questões que eu acho que são importantes para Minas Gerais. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, eu quero falar para os deputados que compõem a base do governo. não há nenhum prejuízo para o governador, para o governo do Estado, em dizermos que, em consonância com o que diz a Constituição do Estado de Minas Gerais, trataremos como prioridade, não estou usando o termo, não estou usando o termo, prioridade, que é o que é, porque se trata de uma lei constitucional, o atendimento às garantias de direitos dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Então, a não ser que nós vamos dizer para os servidores do Estado que nós não temos essa compreensão. O que nós queremos, pessoal, é que... Ah, bom, e aí eu quero continuar aqui dizendo o seguinte, se todas as prorrogativas já estão asseguradas em lei, não faz sentido que o Estado tenha previsão assumentária para fazer seu pagamento de forma prioritária? Se falta inovação na nossa emenda, por que o governo frequentemente atrasa e dá calote no pagamento aos direitos dos servidores? Como aconteceu com as férias-prêmios, que foi através de uma ação nossa, no Ministério Público de Contas e no Tribunal de Contas, que o governo veio a público, dois dias depois, fazer uma coletiva anunciando o calendário. Está vendo como é que nós vamos encontrando, quais são os óbvios e contradições do processo, político, legislativo, dos vetos que o governo aqui apresentou? Então, veja bem o que nós estamos cuidando. Queremos evitar que cenários como esse, que venha acontecendo, queremos contribuir com o planejamento das contas do Estado e queremos, sobretudo, que os servidores tenham garantia de que vão receber aquilo que têm de direito. Nós não fazemos isso em um contexto em que o Estado está estrangulado a partir da questão orçamentária. Pelo contrário, o governador há pouco tempo anunciou 2,2 bilhões de superávit. Sabemos que há disponível nos cofres do Estado em torno de 30 bilhões. Se há recurso disponível no cofre do Estado, se o Estado fala que teve superávit, se o Estado está dizendo, então, e a Constituição está dizendo, então, que essas são garantias constitucionais, por que não dizer que isso é uma prioridade na ação governamental no PPAG? Aí vai ficar para nós podermos refletir e conversar. Eu acho que nós temos condição de derrubar esse veto, derrubar esse veto e dizer que não há absolutamente nenhum prejuízo para o governo, pelo contrário, colaboração na organização das ações de governo para se planejar, se organizar para garantir os direitos, inclusive os direitos constitucionais. Esse é o nosso papel como órgão fiscalizador. Nós somos agentes da fiscalização das ações do governo. Foi para isso que nós fomos eleitos. Esse é o nosso papel constitucional. Foi esse o juramento que fizemos aqui no dia da nossa posse. Nós não fizemos o juramento de que, condicionados a decisões, pressão, orientação de governo, abdicamos do nosso papel constitucional. Não foi isso que nós juramos aqui. Então, como eu disse, não há prejuízo das questões do governo, da agenda do governo em curso. Pelo contrário, colaboração expressiva na organização e garantia do direito aos nossos servidores aqui. Bem, eu quero chegar agora, então, numa outra parte do veto, que é essa, como eu havia dito na comissão de análise do veto, que eu pude participar da reunião, ela é cara para nós, é cara para mim. E eu já contei essa história aqui, e eu preciso recuperá-la para dialogar com os colegas parlamentares. O debate sobre a inclusão das pessoas com deficiência no Brasil, ele está longe de chegar no ponto que nós vamos dizer que está em uma condição ideal. Nós estamos em uma situação em que nós temos que pensar a política, elaborar as leis, lutar para que as leis sejam aplicadas e garantidas, e aí tem que acionar, às vezes, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os órgãos que colaboram no controle, para que a lei seja efetivamente cumprida, para que a lei seja garantida. Nós temos que rever aquelas que existem e já não têm eficácia, temos que pensar a política pública, os programas, discutir a eficácia dos programas, das políticas públicas, enfim, é um processo, é um percurso. Mas, dentro do debate da pessoa com deficiência, identificamos que há toda uma questão de isolamento, uma questão de não visibilidade das pessoas com as deficiências de neurodesenvolvimento, com as deficiências intelectuais, com as deficiências do transtorno global de neurodesenvolvimento, como é o caso dos autistas, das pessoas com DDH, das pessoas com TOD. Nós estamos falando de um setor da sociedade que agora nós começamos a trabalhar e lutar para dizer que elas existem. Até mesmo, deputado Raul, quando nós votamos aqui, aprovamos o nosso projeto, o projeto que eu apresentei, que falava do atendimento prioritário às pessoas com autismo, nós tivemos o reconhecimento de que era necessário, quando, da indicação nas placas de sinalização do atendimento preferencial, era necessário que ali estivesse identificado o símbolo do autismo, deputado Gustavo Aladares. Era necessário porque a deficiência física, mobilidade reduzida, às vezes uma condição ou de outra, você, apenas pelo olhar, você ali identifica a situação daquela pessoa e sabe que ela está ali dentro do escopo do que a lei garante no atendimento preferencial. No caso do autista, se nós não tivermos um trabalho de conscientização, de explicação, de orientação, ele pode passar, inclusive, com uma pessoa, abre aspas, comum, sem nenhum tipo de problema. Mas, no momento em que essa pessoa é cometida por uma crise, é uma questão de grande transtorno. Nós tivemos um caso, não faz muito tempo, de um autista que se machucou, teve a boca toda machucada, os dentes quebrados, porque não foi priorizado o atendimento para ele no embarque de um avião, na aeronave, dentro de um aeroporto. Quando está sem crise, numa condição normal, é tranquilo, se entrar em crise é muito complicado para o pai, para o cuidador, para a mãe conter. Então, por isso que nós fizemos a lei, que foi aprovada de forma unânime, que passou a vigorar em Minas Gerais, vários estabelecimentos, laboratórios, shopping centers, hospitais, já temos agora vários estabelecimentos, supermercados, enfim, órgãos públicos, porque a sociedade entende que isso é importante, e que era importante trazer essa visibilidade. E ali, a Assembleia falou que esse público importa, essas pessoas são importantes para nós. Quando eu comecei essa luta, foi ainda no meu primeiro mandato de deputado estadual. Primeiro mandato. Lá em 2015, ainda deputado novato, eu contei que eu assumi aqui a presidência da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos, eu vim a descobrir depois, e agora, iniciando o meu terceiro mandato, eu confirmo essa constatação, é, para mim, uma das comissões mais importantes da Assembleia, se não há mais. É a comissão mais intensa da Assembleia. Nós brincamos que na Comissão de Direitos Humanos, Lincoln, você acompanhou muito os nossos trabalhos, nós podemos morrer de tudo, inclusive de tiro, mas de tédio você não morre. Porque ali não é possível. Ali é a última tentativa do indivíduo. É quando tudo mais em conta de possibilidade de buscar a garantia do direito, se esgotou, cai na Comissão de Direitos Humanos, de tudo que vocês podem imaginar. Foi, inclusive, apelidado aqui na casa de Comissão do Fim do Mundo, que muita coisa era debatida ali pelo nível de complexidade que tinha e que, às vezes, era um lugar que não poderia ter o tratamento que necessitava e merecia. Presidente, por dois mandatos da Comissão de Direitos Humanos. Entre outras coisas, na Comissão de Direitos Humanos, nós começamos a discutir a questão da inclusão social. As pessoas com algum tipo de deficiência, além da Comissão da Pessoa com Deficiência da Casa, nos procuravam para tratar lá vários assuntos. Vários assuntos. E nós pautamos. Eu me lembro que uma das primeiras emendas parlamentares que eu pude destinar, no meu primeiro ano de mandato, deputado Raul, foi para a Associação dos Autistas do Norte de Minas, a ANDA. E aí eu fui lá fazer a entrega do veículo, eles precisavam para transportar os alunos, os trabalhadores. E aí eu fui lá conhecer, me mostraram todo o espaço, onde tinha terapia ocupacional, onde tinha o trabalho do fono, tinha o psicopedagogo e tal. E ali eu fui entendendo. Falei, olha, mas é assim que funciona. Você sabe o que acontece? A gente acha que entende sobre esse tema, mas a gente não sabe muito sobre isso. A gente acha. Eu, às vezes, vou conversar com as pessoas sobre autismo, e alguém fala assim para mim, ah, deputado, mas eu acho que todo mundo tem um pouco de autista. Ah, mas eu acho que... Ah, eu vi sobre autismo, parece que o Leonel Messi é autista, o Elon Musk é autista, o Anton B. Hopkins, aí a romantização do autismo. Então, as pessoas não sabem ainda sobre isso. Não faz muito tempo, quem aqui tem minha idade, vai lembrar que quando a gente estudava, e eu estudei a vida toda de escola pública, lembra que tinha uns colegas na sala que a gente falava que era meio voado, o outro no mundo da lua, o outro muito bagunceiro, o outro não sei o quê. Possivelmente, se for fazer hoje o diagnóstico, serão identificados, serão constatados com diagnóstico de algum tipo de autismo, algum nível, porque autismo não é um igual ao outro, tem níveis, e a gente fala aqui dos níveis de suporte, um, dois e três, severo, que é o popular severo, três, o nível que as pessoas falam assim, ah, o autismo leve, é outro erro, não existe autismo leve, leve é porque não é a gente que carrega, mas mesmo aqueles que são considerados autistas leves, vai conversar com eles para você saber quais são os transtornos que passam na cabeça dessas pessoas. Mas, bem, nível de suporte, um, vamos chamar aqui autismo leve. Nenhum será igual ao outro. Então, a gente está agora começando a entender mais sobre isso, mais sobre isso. Aí alguém me perguntou o seguinte, Cristiano, está ocorrendo uma epidemia de autismo, porque a gente está vendo que tem tanta gente sendo diagnosticada com autismo, é epidemia, o que está acontecendo? É problema na água, é problema ambiental, como é que é isso? Ora, não tinha diagnóstico antigamente. Hoje, a ciência e a medicina, ela avança na medida que os profissionais, especialmente os psiquiatras, os neuropediatras, os neuropediatras, enfim, um conjunto de profissionais começa a adotar e desenvolver técnicas que conseguem agora fechar o diagnóstico. Então, acima de tudo, as pessoas estão conseguindo ter o diagnóstico da sua condição. Em algum momento, para vocês terem uma ideia, a estimativa era que uma em cada 1.400 pessoas teriam o diagnóstico de autismo em algum nível. Segundo o Instituto Americano, a Organização Mundial de Saúde fala em um em cada 140. Já o Instituto Americano, não me recordo o nome que agora, trago depois, um em cada 36 pessoas terá diagnóstico de algum nível de autismo. Deputado Liss, um em cada 1 em 36. Vossa Excelência, que é também um defensor da causa e tem projetos importantes sobre essa matéria, um em cada 36. Qualquer pergunta que a gente faz, como nós estamos nos organizando, nos preparando para essa nova realidade? Como nós estamos nos organizando? Quais são as políticas públicas? Como nós estamos trabalhando a garantir direitos? A questão da educação, do mercado de trabalho? Eu estou em uma luta danada sobre essa agenda, porque a gente tem que se preparar para isso. Então, quando eu entreguei o carro para a Associação dos Autistas lá do Norte de Minas, aí eu comecei a entender mais sobre o assunto. Fui entendendo mais sobre o assunto. Então, ali, presidente da Comissão de Direitos Humanos, atuando também já na causa um pouco da inclusão, emergiram no debate sobre o autismo, e aí a lei do atendimento preferencial que nós apresentamos, aprovamos aqui, ela deriva de grupos de pais e mães ativistas que me procuraram, falaram, nós vimos que você fez uma entrega para uma associação, você não quer assumir uma outra pauta para nós? Eu falo, perfeitamente, agora a gente está entendendo melhor a situação, e entramos com a lei do atendimento aos autistas. E aí ocorre que, do meu primeiro para o meu segundo mandato, eu já contei isso aqui, minha esposa fica grávida novamente, a gente tem um segundo filho. E, antes de completar dois anos, o meu menino foi diagnosticado com autismo. Pensa, eu, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que iniciava ali uma luta por essa pauta, porque eu tinha empatia pela pauta, tenho o meu segundo filho com o diagnóstico fechado com o nível de autismo. Nível dois de suporte, que a gente chamaria de autismo médio. E, por incrível que pareça, o menino nasceu no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ora, se isso não quer dizer muita coisa para mim, eu não estou entendendo os sinais. A gente vai sendo preparado para algumas coisas. E aí eu passei a compreender isso, que, mais do que deputado simpático à causa, empático à causa, solidário à causa, eu seria pai de uma criança autista pelo resto da minha vida. Entendendo a dificuldade, então, que essas pessoas vivem, porque, no lugar que eu estou, enquanto deputado, a gente pode buscar os recursos para as melhores terapias e procedimentos, essa não é a realidade da maioria das famílias em Minas Gerais e no Brasil. Eu passei a rodar Minas Gerais e incentivar a construção de associações, de entidades, a conversar com prefeitos sobre a urgência de a gente ter política pública de inclusão dos autistas. E os relatos que eu passei a ouvir me tornaram cada vez mais convicto que essa é uma pauta que nós vamos ter que carregar, sem prejuízo de lutas que nós traremos para as pessoas com deficiência, como um todo, que, às vezes, alguém me pergunta, mas só para os autistas, deputado? A gente não tem que lutar pelos deficientes? Evidente, eu tenho projetos aqui relacionados a isso, que outros colegas têm, mas a gente precisa trazer para o centro do debate um grupo de pessoas que são consideradas que têm algum tipo de deficiência, que até então são invisibilizadas. E, quando se trata da deficiência intelectual, ela, em alguns casos, consegue ser mais complexa para os cuidadores, para a família, do que, às vezes, um obstáculo de ordem física, porque tem as crises. Olha, gente, o que mais acontece, eu vou contar para vocês, é quando a gente vai conversar com as mães. E o primeiro relato é que tem o seguinte, que assim, deputado, que teve o diagnóstico, e o meu marido soube que o nosso filho tinha alguma deficiência, largou a gente, me largou, foi construir a vida para outro canto, e eu fiquei sozinho. E eu tive que largar o emprego, não tinha mais salário, fomos lutar no INSS para ter o benefício, um louso benefício para o menino, com muito custo, porque até esse direito, às vezes, é negado, às vezes tem que entrar na justiça, nós conseguimos o direito, nós conseguimos o benefício. Mas um salário mínimo, deputado, não dá, porque tem que cuidar, tem que comprar fralda, às vezes, porque tem que comprar medicamento, às vezes, que tem outras questões de suplementação alimentar, porque o autista, em alguns casos, ele tem seletividade alimentar, e, além disso tudo, com esse mesmo dinheiro, a gente tem que cuidar da gente, eu tenho que cuidar de mim. Olha a situação. É difícil dizer isso, mas a grande maioria dos homens abandonam as famílias, as mulheres e os filhos, e elas ficam, elas ficam. A coisa mais poderosa nesse mundo, gente, é o amor de mãe, que a grande maioria fica e não abandona, a grande maioria das mães. Mas elas sofrem, porque aí os relatos que começam a chegar é porque elas, tendo que cuidar, sendo a cuidadora da pessoa ali com a deficiência, com o autismo, no caso, nós estamos falando sobre o autismo, ela não se cuida, não cuida da sua saúde, ela começa a ter depressão, ela começa a ter crise de ansiedade, ela começa a ter elevados níveis de estresse, e ela adoece também. Ela adoece também. Quando a gente propõe aqui uma política estadual de atendimento aos autistas, é também atendimento à família dos autistas, porque a gente tem que cuidar de quem cuida, porque, às vezes, quem cuida está cumprindo ali um papel que deveria ser do Estado, porque isso estava previsto na Constituição. Quando eu falo da criação de centros regionais para atendimento aos autistas, é a gente estabelecer o equipamento público que não custa nada para o governo em termos de vista orçamentário, mas que tem um impacto social imenso. Eu passei a compreender isso quando eu fui entender a causa, quando eu fui estudar, quando eu fui ouvir as pessoas, que eu acho que o governador deveria fazê-lo. Ele deveria chamar aqui algum grupo de mães e um dia, tirar uma hora do dia dele para ouvir. Ele teria outra percepção. Ele ia entender que não se trata do Cristiano, que é um deputado do partido de oposição, e, portanto, mais uma vez, um veto com o viés político, com o viés político, e sem pensar e sem refletir sobre, essencialmente, o que a proposta estava trazendo. O que nós estamos falando aqui é cuidar das pessoas, cuidar da vida humana, é fazer inclusão de fato, não é fazer inclusão no discurso, é fazer inclusão de fato. Então, quando nós propusemos aqui a emenda no PPAG, o que nós dissemos? É necessário, importante, que o Estado pense política pública descentralizada para esse público. Às vezes, eu converso com o prefeito no interior, uma cidade de 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, e o prefeito até quer construir a política local. Aí eu falo, prefeito, vamos contratar um terapeuta ocupacional? Eu disse, deputado, se você tiver um para me indicar, eu vou ter contrato, mas aqui na cidade não tem. Que é outro problema, deputado Raul. E eu estou discutindo isso agora no governo federal, que eu fiz aqui uma audiência, que nós tiramos aqui recomendações para os municípios, para o Estado e para o governo federal, tem recomendação. Não sei se o senhor sabe, mas para a terapia ocupacional, você tem duas faculdades federais que têm curso lá no Triângulo e é o FMG apenas. Ora, se está aumentando o número de autistas, nós temos que preparar para formar profissionais. O Crefito me disse o seguinte, deputado, fisioterapeuta, nós temos mais de 30 mil em Minas. Terapeuta ocupacional não tem mais que 2 mil, pouco mais que 2 mil. A UENG, a Unimontes também poderia pensar nesse sentido. O governo do Estado federal, então se trata disso, vamos pensar aqui como formamos mais profissionais que vão trabalhar com esse público. Não, eu tenho cobrança para fazer para o governo federal também. Não pense que eu faça cobrança ao governador, não, que eu vou fazer também cobrança ao nosso governo federal, que ele tem que avançar na pauta da inclusão como um todo, volto a dizer, da pessoa com deficiência como um todo, mas aqui eu estou falando de um lugar que eu vivo, que eu estou, e que eu estou ajudando a trazer para a visibilidade. Para a visibilidade. Bem, então aí nós estamos propondo aqui o plano estadual do atendimento integralizado da pessoa com autismo. No plano, nós queremos conversar, propor política pública, para melhorar o processo educacional, para que ele ocorra de fato. Não é somente a presença do aluno na sala de aula, mas que a presença dele seja uma presença qualificada, do qual ele dê conta de acompanhar o percurso formativo pedagógico. E aí o debate que nós fazemos aqui é das questões das duas figuras, professor de apoio e profissional de apoio. Profissional de apoio, quando se trata de uma limitação física, cumpre bem o papel, mas o professor de apoio é fundamental quando se trata de uma dificuldade intelectual, de uma deficiência intelectual. E, para isso, nós vamos ter que pensar metodologia. Nós vamos pensar como é que formamos adequadamente esse profissional. Inclusive, em cima disso, eu coloquei uma emenda parlamentar lá, o Eng de Divinópolis, e nós desenvolvemos ali uma metodologia, um programa de formação de professores para a educação inclusiva na questão do autismo. Que hoje, os autistas, se o senhor pedir uma estatística do universo de alunos que estão na educação especial, qual o percentual desses que tem algum problema de neurodesenvolvimento, que é deficiência intelectual, especialmente autista? O número é muito expressivo, muito significativo. Então, é importante pensarmos a metodologia da formação dos profissionais de apoio. E, quiçá, também os professores, regente. Por que não? Se há uma nova realidade, todos nós temos que nos adaptar a esta realidade. Lá no plano estadual, nós estamos propondo isso. Nós estamos propondo acesso a medicamentos, porque tem medicamentos que são de alto custo, e as famílias não têm, porque, às vezes, não estão no rol dos medicamentos que são previstos de oferta pelo sistema público. Nós estamos falando, então, da questão do cuidado das mães. Nós estamos falando do ingresso no mercado de trabalho. Inclusive, essa semana, eu tive uma reunião muito boa com a FIENG. Levei para o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, a questão que o autista, para fins de direito, segundo a lei Edith Piana, de 2012, ele está enquadrado nos mesmos direitos da pessoa com deficiência. Portanto, ele cumpre a cota dos 2%, quando se trata, porque você tem o número X de, parece, 400 funcionários, se não me engano, a partir desse número, 2%, pessoas com deficiência para fins da inclusão. E foi muito bem recebida a proposta. A FIENG se comprometeu a analisar o nosso pedido, ver como é que nós conformamos isso. Tem muito autista adulto que tem capacidade laboral de trabalho. Então, nós estamos lá conversando, estamos lutando, batalhando. Agora, eu vou conversar com a FIENG, e vou conversar com todo mundo que eu puder. É uma cruzada, deputado Raul Belen, é uma cruzada. Mas eu tenho esperança que nós vamos, no final da nossa caminhada, da nossa passagem por aqui, lá na frente, nós vamos falar, hoje está melhor do que quando nós chegamos. Depois, claro, que quem continuar a luta vai deixar melhor do que nós vamos deixar. Mas eu tenho plena certeza que, em Minas Gerais, nós vamos deixar esse Estado mais inclusivo do que quando nós chegamos aqui. Nós vamos trabalhar muito para isso. não é uma pauta ideológica, não é uma pauta que tem dono, não é a pauta do cristiano, a pauta do autismo, não é, é a pauta da Assembleia Legislativa. Eu vi a fala do deputado Nayar aqui, achei importante que quer constituir uma frente parlamentar sobre essa questão, e que quer propor projetos de lei. Eu vou votar todos, vou ajudar a tramitação de todos, vou colaborar na aprovação de todos. Eu quero participar das audiências, das reuniões, de todas as atividades. Se todos os deputados aqui quiserem ter projeto nessa pauta, ou colaborar na pauta, aí nós vamos ter uma entrega fantástica para o povo de Minas Gerais na questão da inclusão da pessoa com deficiência como um todo. Eu estou falando altíssimo, mas eu quero dizer que nós temos essa preocupação com a questão da inclusão da pessoa com deficiência como um todo. Então, o plano estadual, que eu estava me referindo, nós aprovamos ele aqui em primeiro turno, por unanimidade. Evidente que temos um acordo de fazer ajustes no projeto, eu tenho pleno entendimento sobre isso, para a gente ajustar e adequar o projeto. Legal, e quero contribuições para a gente aperfeiçoar a matéria, mas aprovamos por unanimidade. E o plano, deputado Raul, ele já previa a criação dos centros regionais. Então, eu entendo que se nós aprovamos o plano em primeiro turno, e que previa a criação dos centros regionais, nada melhor do que ter a previsão no PPAG dos centros regionais, para o governo se organizar e se programar, já ter isso de forma ali prevista, autorizada para a criação. Que é uma política pública importante. E agora a gente tem que trabalhar depois também para aprovar ele em segundo turno. Então, eu estou contando isso tudo para vocês, para saber o tanto que nós caminhamos, o tanto que nós caminhamos nessa luta. Então, nós temos que ter o cuidado com as mães cuidadoras, com os cuidadores, com os autistas, das pessoas com deficiência intelectual. Nós temos que nos inspirar nas boas práticas. Deputado Raul, a cidade de Caparaó é uma cidade pequena, não sei se você conhece, subindo ali a Serra do Brigadeiro, o Parque do Brigadeiro. É uma cidade, um município pequeno. E lá, a Eliane é uma companheira que é uma avó de uma criança autista. E pensa uma avó ativista daquelas das mais intensas. Mas ela é uma lutadora, ela esteve aqui na nossa audiência, uma lutadora, uma pessoa que nos inspira muito. E ela conversou com o Poder Público Municipal, conversou com o prefeito, e convenceu eles de criarem lá um projeto, que eles criaram lá, é a Clínica do Neurodesenvolvimento. Sabe o que tem na clínica? Tem terapeuta ocupacional, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem neuropediatra, e um município pequeno. Se um município pequeno, como o município de Caparaó, consegue criar uma política como esse, um equipamento como esse, gente, o que é isso para o Estado? O que significa isso para o Estado? Vamos começar com polos regionais, descentralizando nas cidades mais próximas, tentando pensar um raio, acompanhando as regionais de saúde e delegacia de saúde, enfim, as subregionais de saúde. Vamos iniciar talvez uma piana ali. Quando a gente coloca de prioridade na criação de centros, eu não estou dizendo para o governo que ele tem que gastar um milhão, dois milhões e dez milhões. Eu estou dizendo que ele tem que ter isso como prioridade para organizar a política pública, porque ele pode muito bem, por exemplo, chamar as prefeituras e fazer parceria. Ele pode chamar instituições, como as APAES, outras entidades, as associações de autistas, e constituir parcerias. Ele pode usar da capacidade já instalada do seu corpo de profissionais na saúde e colocar esses profissionais também para atender nessa política pública. Não se trata necessariamente de gastos exorbitantes, se trata de organizar a política pública, organizar o equipamento, organizar seus profissionais, deputado Caixa. Então, é essa reflexão que eu quero fazer. Eu queria até que os colegas estivessem aqui, porque eu estou tentando fazer uma conversa de nivelamento para todos nós começarmos a entender em que lugar que nós estamos no momento histórico da nossa sociedade, do nosso Estado, com relação a essa pauta, com relação a esse tema. Porque nós vamos precisar avançar. Além da questão do veto, e me parece que há uma sinalização, uma disposição dos colegas, inclusive da base do governo, pela derrubada do veto, e isso me deixa muito esperançoso, muito esperançoso com a nossa casa, com os nossos parlamentares. Enfim, claro que nós ficamos animados, mas temos que acabar de concluir o processo, mas nós temos uma outra agenda que é tão importante quanto que ela precisa avançar. Ela precisa avançar. Então, gente, eu estou trazendo isso, que é a história de como eu vim parar nessa agenda e nessa pauta. Ela é uma pauta que tem me ensinado muito, tem aprendido muito, tem descoberto muito. Eu tenho conseguido ajudar muitas pessoas, porque quando nós não somos somente alguém que é simpático à pauta, e quando nós realmente estamos na causa de maneira objetiva e de maneira prioritária, nós vamos vivendo a experiência e compartilhando a experiência, nós ajudamos muita gente. quando uma família recebe um diagnóstico que o filho tem uma deficiência, o autismo também, é quase que um luto. Sério? As famílias falam, e agora, o que eu faço? É autista. E ali, primeiro, a desinformação, entra no desespero, porque a ausência da informação, da orientação, a pessoa não sabe o que faz, sente um luto, se sente exatamente sozinho. Há um problema que nós vivemos, experimentamos, que é a negação. Então, quando a família nega, ela deixa de ofertar para aquela criança, quando o diagnóstico para a criança, para o adulto também, mas vamos falar da criança nesse sentido, nessa questão, porque, uma vez negando, não busca os recursos para as terapias adequadas, as intervenções adequadas. Autismo, por ser, então, um tipo de deficiência, não há cura, vai ser autista a vida toda. Entretanto, com as terapias adequadas, as intervenções adequadas, pode ter qualidade de vida. Para a gente que é pai de autista, cada conquista é uma grande vitória, é uma realização, é uma festa. Eu, como pai, sonho entrar com o meu menino no dia da formatura dele na faculdade, e aí o menino vai receber o diploma dele, e aí a gente vai estar junto para tirar foto, como vai ser com a minha menina de 17 anos, mais o meu pequenininho lá, que tem cinco anos. Vai ser, cara, alegria, que não vai caber dentro da gente. Mas, se ele puder, simplesmente, conseguir viver em sociedade, desde amarrar um sapato, ir no banheiro, ter o mínimo de autonomia, eu já vou me sentir muito realizado. Porque, para alguns pais, amarrar o sapato é quase que o dia da formatura. Para alguns pais, conseguir se alimentar sozinho é um dia de formatura. Para os pais, conseguir atravessar uma rua é um dia de formatura. Estar num espaço público, conviver na sociedade é um dia de formatura. Então, a gente está nessa busca, que eu consigo ajudar muito, porque eu compartilho das minhas angústias, da experiência de como foi essa passagem, esse caminhar, que as pessoas não estão sozinhas. E a gente organiza muitos grupos de apoio, de pais, de amigos, de mães, associações, profissionais, que não estão sozinhas, que experiência do qual eles vão passar, estão passando, nós já passamos, e a gente pode compartilhar ali qual foi a experiência que nós tivemos, que teve um resultado legal. Então, eu preciso muito fazer um trabalho de conscientização. E isso não pode ser só no dia 2 de abril, que é o Dia Internacional. Isso não pode ser no mês de abril, que é o mês que nós celebramos a conscientização sobre o autismo. E, lamentavelmente, foi o dia que o governador vetou a emenda sobre os centros regionais. Eu fiquei muito... Você estava lá na Leleco, na reunião. Eu fiquei extremamente abalado, emocionado. Na hora, eu perdi um pouco a composição no sentido da minha firmeza, porque nós tínhamos acabado de realizar, deputado Raul, uma audiência aqui. Nós tínhamos primeiro aprovado o plano estadual em primeiro turno. O deputado Tadeu falou, não, deputado, você sabe que tem colegas que querem discutir alguns pontos, mas nós vamos aprovar em primeiro turno para você poder avançar no projeto, conversar com eles, formatar o projeto, mas esse mês, se é caro para vocês, se é importante para vocês, o presidente colocou em votação, nós votamos. Então, olha que vitória, no mês de abril, o plano estadual, e depois nós fomos para uma audiência aqui, Raul. Tinha 500 pessoas, 60 entidades. Nos surpreendeu, tinha preparado para receber 250, 300 pessoas. Tiveram quase 500 pessoas do Estado inteiro. Uma audiência linda, uma audiência civilizada, representação da Secretaria de Estado de Saúde, da Secretaria de Educação, da CEDESI, da Defensoria Pública, do Ministério Público. Uma audiência rica, que nós tiramos ali três documentos importantes, recomendação para a União, que eu quero que o governo federal tenha uma agenda federal sobre isso. Nós vamos conversar lá em Brasília. Uma agenda para o Estado, que ela está em consonância com o que nós já estamos propondo aqui no plano estadual, e recomendações para os municípios. Nós não podemos fazer lei para obrigar nada ao município, mas recomendação para os municípios. Então, estávamos ali num mês, vamos falar assim, inesquecível, de debate da história dessa Assembleia sobre a questão dos autistas. E aí vem a notícia, o comunicado do veto do governador Romeu Zema, no mês de abril, com relação à criação de centros de atendimento dos autistas. Nós esperávamos o seguinte, não, o governo do Estado vai marcar um gol de placa, vai fazer um anúncio, talvez vai nos surpreender, vai dizer, olha, vocês estão discutindo isso aqui, nós já estamos avançando aqui, e vamos apresentar uma política consistente, robusta, ou vamos dizer que somos favoráveis a essa emenda, que ali para nós já seria um grande recado. A opção foi encontrar. Mas bem, vamos seguindo. O que eu preciso, então, é dizer que, para além do mês de abril, que é o mês da conscientização, a luta pela conscientização das pessoas com autismo, ela precisa ser diária, ela precisa ser permanente. Eu quero pedir aos colegas, deputados e deputadas, que estão conosco na causa, que já apresentaram projetos relacionados à pessoa com autismo aqui, por baixo, tirando os deputados do bloco Democracia e Luta, e nós somos 20, inclusive, excluindo a mim mesmo, nós temos cerca de 15 colegas que têm projetos aqui relacionados à causa do autismo. Isso é importante. E das pessoas com deficiência, então, aí temos um número ainda maior. Isso é muito importante. Então, a gente está querendo dizer que nós vamos ter essa pauta de forma permanente, porque ela não pode ficar circunscrita a uma apenas uma data no calendário, que ninguém é autista, somente no dia 2 de abril, ou somente no mês de abril. E é assim que a gente vai avançar. E aí, quando a gente dá visibilidade, a gente ajuda na conscientização, e aí os pais, as famílias, vão entender que não pode descuidar dessa questão, que não pode negar a condição, caso tenha ali os sinais do qual precisa passar pelo diagnóstico. E que, uma vez tendo o diagnóstico, que não negue o diagnóstico, já busque os tratamentos e as terapias adequadas, mas eles precisam estar sendo ofertados. Eles precisam estar sendo ofertados para os pobres que não têm plano de saúde, para aqueles que estão em regiões remotas. Não pode ser a terapia, o tratamento, o terapeuta ocupacional, o fono, o neuropediatra, privilégio de quem é rico, privilégio de quem tem plano de saúde, porque essa é a minoria da nossa sociedade. Como nós vamos fazer com os filhos dos autistas, os autistas pobres desse Estado? Então, a nossa luta é para ter a conscientização, para ter o diagnóstico precoce, depois do diagnóstico precoce, o quanto mais precoce, melhor, porque você vai trabalhar a neuroplasticidade do desenvolvimento cerebral daquela pessoa e poderá dar para ela qualidade de vida. Então, fazer com que as famílias não neguem a condição e que, uma vez tendo a suspeita, busquem a ajuda dos profissionais para o diagnóstico, e, uma vez fechando o diagnóstico, busquem os tratamentos e as terapias para que essa pessoa tenha qualidade de vida no futuro. Para o próprio Estado, isso é importante, terá reflexo. Então, vejam como é um percurso. É um percurso da identificação de características que podem sugerir uma condição em um quadro de autismo e as escolas podem fazer isso. O meu menino, por exemplo, deputado Raul, foi a Escolinha que falou, a Escolinha falou, queremos conversar com você, Cristiane, com sua esposa. O Bernardo, comparado com os amiguinhos da minha idade, tem características que são muito diferentes. E aí, eles, com muito cuidado, porque a gente nunca quer receber a notícia, mas, com muito cuidado, sugeriu que a gente levasse no neuropediatra. E nós levamos. E o diagnóstico veio. E eu não vacilei. Até, nesse sentido, Deus me abençoou, porque, como eu já vinha trabalhando um pouco a pauta, eu tinha alguma informação. Então, eu já tive uma reação proativa, ao invés de negar a condição do meu menino, de ajudar a cuidar do menino. A classe média, ela é mais resistente, você sabia? Porque parece que a classe média tem vergonha de falar que tem filho que tem algum tipo de deficiência. Então, ela é mais relutante. Então, a gente tem que trabalhar isso, gente. Nós não podemos cometer o crime de não dar a oportunidade dessas pessoas terem o tratamento adequado para ter qualidade de vida. Isso é um crime, a gente não pode fazer isso. Então, o meu caminhar, ele é um caminhar que está aqui no processo legislativo, mas ele está por todo o Estado de Minas Gerais, nas reuniões, nas palestras, nos eventos, nas publicações que eu tenho feito. É uma luta. E eu não dou conta de fazer isso sozinho. Eu não dou conta de fazer isso sozinho. Aqui nós somos 77 deputados. Eu preciso que os deputados nos ajudem. Porque, senão, a gente não consegue avançar. E é importante, necessário e urgente que a gente avance. Eu sei que, para muitos, tudo é muito novo. Mas, se em algum momento a gente não parar para ouvir um pouquinho, não tiver paciência de ouvir um pouquinho, sempre será algo novo. E vão passar dez anos e a gente vai tratar o tema que já não é tão novo como algo novo. Em que momento que nós vamos parar um pouquinho para ouvir? Eu só preciso que escutem, que ouçam. Porque eu tenho certeza que, a partir dessa escuta, terão a capacidade de convencer, inclusive, o próprio governo, de que ele está errado no posicionamento dele com relação a essa agenda. que está errado. E a gente, conseguindo avançar nessa agenda, nós vamos celebrar que será uma conquista do poder público de Minas Gerais como um todo. Não será nenhuma vitória individualizada. Não será vitória de um deputado, não será vitória apenas de uma bancada, apenas de uma frente, apenas de um bloco, apenas de um poder. Mas será a conquista e vitória de todos nós enquanto sociedade de Minas Gerais. Veja que o tema, ele não tem viés ideológico. Eu soube que, no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, que é mais do campo ideológico do governador Romero Zema do que do meu campo ideológico, já iniciou um trabalho de constituição do Centro de Atendimento às Pessoas com Autismo no Rio Grande do Sul. Quando a gente propôs isso aqui, a gente não tirou nada da cabeça, a gente vinha vendo as experiências interessantes que estavam acontecendo em outros lugares, para a gente trazer também aqui essa proposta. Então, eu espero que o debate que nós vamos fazer, e eu estou muito esperançoso com o voto dos colegas com relação a este veto, e, na sequência, o que ele poderá desdobrar, e, adiante, o plano estadual, eu estou muito otimista. Quando aqui foi me dito que havia, que os deputados da base, aqueles que militam na questão do autismo, e também na questão da pessoa com deficiência, havia se indignado com o veto e foram até o governo, e haviam dialogado, discutido isso com o governo, me deu muita esperança. Porque, no final das contas, se faltou sensibilidade humana do Executivo Estadual do governador Romeu Zema, me parece que o mesmo não vai acontecer aqui. Que a sensibilidade humana, que a causa da inclusão da pessoa com deficiência é prioridade na Assembleia Legislativa. Que os deputados vão se posicionar firmemente e dizendo que não. Se para o governo do Estado, os autistas, as pessoas com os transtornos de neurodesenvolvimento, e, claro, nós estamos falando de um conjunto de pessoas que pertence ao conjunto das pessoas com deficiência, não tem importância para ele, para a Assembleia Legislativa tem. E isso, se concretizando, me fará ter muito orgulho de pertencer a essa casa, de pertencer a essa legislatura, de estar aqui, com as diferenças ideológicas que temos, mas com pensamento em comum no que diz respeito à inclusão social. É isso, gente. Nós temos que lutar para que as pessoas tenham acesso ao diagnóstico, para que as pessoas tenham acesso à terapia, para que as mães, e muitas, eu tenho recebido relato de mães que têm se automutilado, têm relato de suicídio, têm relato de automutilação, têm relato de menino com autismo que está sendo espancado na escola, é só perceber aí, é fazer uma pesquisa no Google, vocês vão ver as matérias a respeito. Tem relato de menino com autismo que tem sido violentado. Há pouco tempo, em briga de trânsito, um pai perdeu a vida porque o filho autista estava apertando a buzina, o outro motorista, conhecido, inclusive, ficou nervoso e foi lá e atirou no pai. Há questões que se desdobram de maneira muito grave se esse assunto não for tratado com a importância que ele tem que ser tratado. O meu menino ainda tem dificuldade de fala. Nós estamos fazendo um trabalho com fono para tentar trabalhar a melhora da fala. E, às vezes, alguma dificuldade na cognição. A gente morre de medo. Porque, imagine, essa criança sofrendo uma violência e não conseguir contar para o pai, não conseguir contar para a mãe, para a gente tomar as medidas que tem que tomar. Em várias clínicas de pessoas com autismo, violências por parte de alguns terapeutas aconteceram. Isso é muito sério. E isso é muito grave. Então, presidente, eu vou encerrando. Falta aqui dez minutos para encerrar a minha fala. Mas eu quero, é de novo, fazer esse pedido. Eu sei que muitos colegas que não estão aqui no plenário estão nos acompanhando. E peço que aqueles que estão nos acompanhando nos ajudem a repercutir esse nosso pedido. para que somem conosco nessa luta. Para que não se trata de derrotar o governo. O governador vai ser derrotado pela própria base. Definitivamente não. Que não encaremos dessa maneira. Não encaremos dessa maneira. Encaremos como um processo pedagógico que o poder legislativo fará para que o poder executivo, as nossas instituições, entendam que esse assunto para nós é importante, é um assunto caro, e que nós queremos tratá-lo com a seriedade que ele merece. Não se trata de derrota de ninguém. Se trata de vitória. De uma luta que vem sendo construída de uma maneira tão árdua, tão dura. Então, eu quero aqui agradecer esse espaço. Agradecer essa oportunidade. Agradecer ao deputado Leleco, que, gentilmente, era o primeiro inscrito, abriu mão da inscrição para que eu pudesse discutir. Agradecer ao deputado Ulisses, o nosso líder, que ajudou a conduzir também todo esse debate, essa construção. Colega que tenha apresentado a pauta. A todos aqueles que têm projetos, que permaneçam firmes, que continuem apresentando propostas, que continuem nos ajudando nesse debate, que levem para as suas bases, para os seus apoiadores, o assunto que, para nós, é tão importante. Repito, não é legislar em causa própria. Ela é legislar em causa coletiva. Deputado Ulisses. Uma parte, deputado Cristiano, quero cumprimentar a Vossa Excelência, companheiro, amigo, batalhador e um defensor da causa do autismo. Sem dúvida nenhuma, o que nós vivenciamos neste veto do governador é algo a se lamentar no Estado, sem justificativa, sem critério, algo que, de uma falta de sensibilidade da parte do governo, de um tamanho que não tem medida. prova disso, que não só a mobilização exemplar de Vossa Excelência, como do nosso bloco de obstrução aqui, mobilizou a base do próprio governo. Deputados e deputadas que apoiam o governo, que conhecem e sabem o motivo, inclusive que votaram o projeto, irão defender conosco a derrubada desse veto. Uma proposta. Nós não temos nem a garantia de que esses centros serão implementados na lei. este é um absurdo maior ainda, porque nós não queremos aqui também levar aqueles e aquelas, a população que conhece, não só os defensores da causa do autismo, mas a população que depende de políticas públicas, que vivenciam essa situação em casa, como Vossa Excelência vivencia. Eu, que o nosso mandato que atua e apoia várias entidades que apoiam a causa do autismo, sabe da importância de nós termos políticas públicas que apoiam. E o centro de atendimento está previsto no PPAG como um programa a ser criado. Então, quando o governo tem a total insensibilidade de retirar algo que foi aprovado de forma unânime, que dá a perspectiva de se criar programas e centros de atendimentos, ele retira isso, é da nossa parte, primeiro, lamentável, mas aqueles que acompanham é de se indignar que um governo não tenha o mínimo de compromisso e sensibilidade com esta causa, que é crescente no nosso país. Muito. Então, nós vemos que Minas Gerais está na contramão da realidade do país, na realidade de Minas, enfim, que tem demandas crescentes nesse sentido. E eu tenho certeza que, com tudo que você, companheiro Cristiano, tem feito, com o nosso bloco unido, com o destaque que eu já protocolei, nós vamos fazer para destacar neste veto, nós vamos ter o apoio desta Casa, com os deputados sensíveis, comprometidos, sensibilidades da base do governo, que têm responsabilidade, irão, com certeza, se unir neste movimento para a gente derrubar esse veto. Então, quero parabenizar a V. Exª e estamos juntos nessa luta. Obrigado, nosso líder, deputado Lys, deputado Leleco. Presidente Raul, são essas minhas palavras, ainda alimentando a esperança de que Minas será um Estado mais inclusivo. Obrigado. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Palavra para discutir, deputado Leleco Pimentel. Nossa saudação de bom dia a todos que acompanham pela TV Assembleia esta reunião extraordinária. Eu quero, deputado Ulisses, presidente do Partido dos Trabalhadores, deputado Cristiano Silveira. O deputado Ulisses é o líder do bloco, cujos partidos, em duas federações partidárias, somam um grupo de sete deputadas estaduais, e os deputados estaduais, todos esses comprometidos com a insígnia também que nós assumimos, bloco, democracia e luta. O que nós estamos acompanhando é a discussão do veto parcial à proposição de lei 25.231, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG. Notem, nós estamos na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, onde as proposições e a aproximação com os anseios do povo se dá por meio da representação. E o segundo passo da democracia para a representação é a participação nesse Plano Plurianual de Ações Governamentais. Se pela representação, aqui descrita na fala do deputado Cristiano, que nos permitiu avançar por águas mais profundas sobre o que é que passa um autista e sua família. Se nós não compreendemos a partir da fala, se não nos sensibilizamos para entender a ausência do Estado na vida dessas pessoas, eu acredito que nós estamos falando para um governo que tem o coração de pedra. E quando nós aqui fazemos esta sustentação para a sensibilização daqueles que hoje são base do governo, que é para os deputados e com os deputados que nós temos que dialogar neste momento, nós o fazemos com a responsabilidade de ser uma oposição que tenha aqui uma proposta de que o Estado chegue para aqueles que nunca chegou. Deputado Ulisses, concedo a palavra para que a gente compreenda esse momento desta atuação dos parlamentares aqui nesse plenário. Deputado Leleco, nosso vice-líder do bloco Democracia e Luta, que compõe a base de oposição ao governo em Minas, com cinco partidos, o PT, PCdoB, PV, Rede, Ipsol, o novo presidente, o deputado Raul, que preside esta sessão. Nós estamos em um processo de mobilização, de obstrução destes vetos, que compreende motivos pelo qual eu quero expressar mais uma vez aqui para aqueles e aquelas que nos acompanham. A partir do momento que o governador veta projetos, quando o veto entra na pauta dentro da faixa constitucional do seu prazo, ele trava essa pauta. E ele volta, ele encerra o prazo de discussão depois de seis reuniões. Então, o que o governo tem tentado fazer nas últimas semanas, semana passada e esta, é abrir a sessão para que conte as seis reuniões e ele possa, a partir da sexta reunião, derrubar os vetos e entrar com o seu trator contra a nossa população. No entanto, além do que ele propõe em seguida, e eu vou comentar os projetos que virão, tem propriamente o veto, que é o mérito pelo qual o deputado Cristiano aqui muito bem explanou, um dos vetos, que foi votado de forma unânime pelos deputados e deputadas no plano plurianual, que diz respeito ao programa de criação de centros de regional de atendimento à causa do autismo, em Minas Gerais. E, numa proposta de criação, o governo, como eu disse, com a sua insensibilidade e falta de compromisso, retirou esse projeto da pauta, esse item querendo vetar essa proposta. Se nós fizéssemos o que o governo queria, votar na primeira sessão, a base do governo, com certeza, manteria o veto. E é exatamente por isso que nós fazemos a obstrução, porque nós ganhamos tempo para conversar e para convencer aqueles e aquelas que são sensíveis a causas que, normalmente, não deu tempo de acompanhar, não deu tempo de entender. E é exatamente no processo de obstrução que nós vamos criando uma construção de uma opinião crítica nesse sentido. E uma delas é uma questão fundamental que nós garantamos, no plano plurianual, a perspectiva do governo criar programas e centros de atendimento da causa do autismo em Minas Gerais, dando esperança àqueles e aquelas, como o nosso deputado Cristiano disse, que dependem do poder público. Porque, no caso específico do autismo, de quem tem o TEIA, transtorno de espectro autista, por exemplo, para você conseguir um laudo hoje em Minas Gerais, é muito desafiador, é demorado, tem poucos profissionais, é caro. Nós avançamos numa lei que foi fundamental aqui em Minas Gerais, que foi garantir que o laudo, que é demorado e que é caro, e que a toda vez que essa criança, esse adolescente ou essa pessoa precisava comprovar que tinha o TEIA, ele tinha que fazer esse laudo. Hoje, uma lei de nossa autoria, mas aprovada na casa, esse laudo é permanente, haja vista que detectado aquela situação que a pessoa tem, ela é permanente, nada mais justo que o laudo que ela tira, se torna permanente. Com isso, nós, entre aspas, facilitamos um pouco a vida tão desafiadora das famílias que convivem com isso, porque não é só a pessoa, mas a família que tem que dar esse suporte. Mas não basta você permitir que o laudo seja permanente, você tem que permitir acesso a esse laudo, você tem que permitir acompanhamento a essa criança, a esse adolescente, a essas famílias. E é isso que nós estamos buscando nessa perspectiva da lei, que é garantir que o Estado pense em políticas públicas, pense, olha só, deputado Raul, são diretrizes, não está dizendo lá quanto é, onde vai ser e quantos terão, está dizendo no plano plenarial que haverá. Aí depois tem que garantir na lei de diretrizes orçamentares e na LOA. Quando o governo vai na raiz de uma esperança, porque é isso, porque quem não conhece a legislação tem todo um processo. Nós não estamos falando de um recurso efetivo do governo para lá. Quem dera, eu gostaria, se depender de nós aqui, nós vamos apresentar recurso e mostrar onde precisa ter atendimento. Aliás, o Estado inteiro vai precisar. Mas não, nós não estamos falando disso ainda. Isso é uma luta ainda que nós temos que travar aqui para conseguir isso. Nós estamos falando lá na raiz de ter a diretriz de um programa a ser criado, de um recurso a ser colocado, que não está garantido ainda. Então, é de uma insensibilidade, uma falta de compromisso muito grande do governo. Nós levamos aí uma semana e meia, quatro reuniões, para que os deputados do governo, da base do governo, da frente que existe na Assembleia Legislativa, da frente de defesa da causa do autismo aqui, de ir ao governo, convencer o governo que eles iriam votar contra esse veto, a favor da nossa posição da derrubada desse veto. Então, esse é o processo de obstrução. No entanto, não é só isso. Apesar disso ser grande, importante e significativo. Tem por trás o interesse do governo de tirar os vetos, abrir a pauta, votar o projeto de extinção da FUCAM, que é da Fundação Caio Martins, que ainda não votou em primeiro turno. Nós somos contra a extinção desse... Contra esse projeto, do que o governo propõe, da extinção da Fundação Caio Martins, e por isso nós estamos obstruindo, sim, para tentar convencer, da mesma forma que estamos mobilizados e convencendo os deputados da base a derrubar o veto. Porque não é um motivo meramente político, só contra o governo, não. São causas. Nós aprovamos o projeto de lei aqui a favor do governo. Não é isso. A nossa medida não é o que o governador defende, ele é contra, ele é a favor. Se essa é a forma dele medir, é a dele, não é a nossa. A nossa é o que é interessante, a vida do cidadão e cidadã. Como é a causa do autismo, nós estamos falando aqui. Como é a FUCAM. A importância dela na vida de jovens que ali formaram, que tem história, outros que estão estudando, e a perspectiva de outros milhares que ali passarão e terão oportunidade, de uma grande oportunidade de formação técnica, que é o que a FUCAM significa. Então, este projeto está na mira do governo. Se a gente não obstruir agora, se nós não tivéssemos obstruído, teria sido extinguida a semana passada. Mas ela não foi, e eu acredito que nós vamos trabalhar e vamos lutar para convencer para que ela não seja extinta, ou que seja articulado um novo modelo, mas não a sua extinção. Então, isso que vem. Paralelamente a isso, o governo acelerou aqui, deputado, projeto de reajuste salarial para o governador na ordem de 298%. Todo mundo fala quase 300, é quase, mas para não dizer que a gente está mentindo, exagerando, não vou exagerar e chegar a 300, não. É 298% o aumento para o governador e menos de um mês passou aqui. O governador aumentou. Dos secretários, do impacto de quase 24 milhões neste governo. O que isso poderia fazer? 24 milhões de reais, deputado Cristiano, daria para bancar alguns centros de atendimento. Então, ele tem o dinheiro para aumentar o próprio salário dos secretários, não apresenta o impacto desse aumento, mas ele tem a insensibilidade de tirar a perspectiva da criação de um programa, que com esse aumento ele poderia bancar um grande programa de exemplo do Estado, um pelo menos. E, quem sabe, com isso a gente poderia multiplicar para o Estado. Mas ele aumentou o salário dele, dos secretários, mas não apresentou ainda, deputado, a proposta de reajuste dos servidores, aqueles e aquelas que trabalham, que garante política pública. Lá no atendimento à saúde, seja administrativamente falando, seja nos hospitais, seja nos postos de saúde, os servidores do Estado que atendem a população, não é que eles estão sem reajuste, eles estão sem proposta de reajuste. Imagina o reajuste em si. Coisa que o governador fica, através de interlocutores, falando que vai mandar para casa. Da saúde, da educação, não paga o piso. Nós estamos defendendo isso aqui. O governador fica dando recado, dizendo que vai apresentar e não apresenta. da segurança pública e de todos e todas servidores e servidoras do Estado. Cadê, governador? A proposta, também eu não sei que proposta é essa, se ela é boa, se ela é ruim aos servidores, mas ela tem que, pelo menos, existir para que a gente faça o debate, aliás, chamando aqui os servidores do Estado a discutir o mínimo, que é a recomposição inflacionária ou o seu reajuste. Então, o mesmo governo, que prega a novidade, que prega a eficiência, que é capaz de agilizar o seu próprio aumento, não apresentou ainda aos servidores. Então, cabe a nós, pelo compromisso que a gente tem com o serviço público, em função, propriamente disso, do serviço público ao cidadão que depende. Porque nós não estamos falando daqueles e daquelas, cidadãos mineiros, que não dependem do serviço público. Nós estamos falando da grande maioria de trabalhadores e trabalhadoras que dependem, que têm seus filhos nas escolas, que dependem de segurança, que dependem do atendimento do SUS. Nós queremos que os servidores sejam, no mínimo, ouvidos, possam discutir a proposta do governo e a gente, obviamente, possamos fazer o debate político aqui e votar. Mas hoje nós não temos nem essa proposta. Então, é inaceitável, isso foi uma discussão de todo o nosso bloco, todos os nossos deputados e deputadas, estou sendo apenas porta-voz disso, não é uma questão minha, é uma questão dos deputados e deputadas, os nossos 20 deputados e deputadas, de que é inaceitável continuar tramitando como tramitou o interesse do governo, a ele apenas, de reajustar o próprio salário e a gente não ter, na pauta, o indicativo de reajuste de todos os servidores. Então, nós vamos continuar, deputado, fazendo essa obstrução, aguardando uma resposta do governo do Estado de qual é a sua proposta para os servidores. Aí sim, se tem outros projetos, como a gente sabe que tem, está na pauta, projeto de incentivo fiscal para as locadoras. Minas Gerais já tem um incentivo a todas as locadoras, você, cidadão e cidadã, eu, você, todo mundo tem um carro, paga 4% de IPVA. As locadoras, para permanecer em Minas, para ter incentivo, para gerar emprego, gerar renda para o Estado, apesar de deixar de arrecadar para o Estado pelo fato do grande benefício que ela tem, ela não paga 4%, ela paga 1%. 1%. Só que desde 2017, tem uma lei aprovada nesta casa que corrige uma distorção dessa lei. Porque as locadoras têm usado o benefício da alocação de veículos para pagar 1% e depois ela vende o carro. O seminovo. O seminovo. Porque existe a locadora e ela cria uma outra empresa que é a venda dos seminovos. Então, ela ganha no benefício fiscal de não pagar o imposto de 4%, ela tem um incentivo para ficar em Minas, isso é uma outra discussão. Mas quando ela põe para vender, ela não se encaixa mais no benefício de locadora pagando 1%. Ela passa a ser uma vendedora de veículos, um vendedor de veículos, e ele estava pagando 1%. Em 2017, nós aprovamos uma lei nesta casa corrigindo o que nós acreditamos que é uma distorção, sem mexer, guardadas as opiniões divergentes nesse caso, mas sem mexer no benefício da locadora de 1%, mas a partir do momento que ela vende, se ela vendeu em fevereiro, se ela vendeu em junho, se ela vendeu esse mês, ela passa a pagar, olha como é justo, ela passa a pagar sobre aquele veículo o IPVA sobre 4%, proporcional, não é nem retroativo, proporcional. Ou seja, se ela vendeu agora, os quatro meses que ela alugou para trás, deputado Cristiano, vale 1%, é o benefício da locação. A venda não tem o benefício da locação, aí entra naquilo que é natural. Se você vende seu carro, eu vendo o meu, eu compro de outro, eu vou pagar 4%. Como qualquer concessionária ou qualquer loja de venda de veículos, qualquer um na sua casa, aquele que está assistindo, na sua cidade, pergunta para o vendedor de carro, tem lá 20 carros, 10 carros, 30 carros, sei lá o tamanho da loja de venda de carro, pergunta para ele quanto ele paga de IPVA, quando ele compra e quando ele vende. Ele paga 4%. Por que as locadoras vão carregar um benefício que não é sobre a venda, é sobre a locação? Sem discutir o benefício da locação, não estou entrando nesse mérito. Então, nós temos essa lei, o governo quer fazer o quê? O governo Zema? Ele quer. As locadoras devem já 5 anos, desde 2017, elas não estão pagando essa diferença, porque dependendo de uma regulamentação que venceu agora, elas não estão pagando, então elas devem ao Estado 5 anos de recolhimento de imposto sobre essa diferença de venda, elas já devem ao Estado. Olha só, ele podia pegar esse dinheiro e fazer centro de atendimento ao autismo. Dá para fazer muita coisa, ou outros programas, ou discutir um reajuste, um benefício aos servidores, ou criar outros programas, ou tapar buraco e não tapar buraco. Quantas demandas existem? Se tem problema na Fucam, é investir na Fucam. Dinheiro, o governo, se ele cobrar das locadoras, mas a gente sabe que certas locadoras foram as que mais investiram na campanha do governador Zema. É o que mais deu dinheiro para o Zema. E trabalha no governo e tem interesse. Zema, lembra aquele dinheirinho que eu te dei na campanha? Tira esse meu imposto aqui, porque é assim que parece, não vou ser leviana aqui, que parece que está acontecendo. Então, esse projeto está na pauta. Ele vai bater na porta aqui da Assembleia e nós vamos discutir com os deputados e deputadas para ter um novo modelo e cobrar dessas locadoras essa dívida e que seja implementada a regra que, a partir de agora, seja cobrada essa diferenciação. Então, olhe os interesses do governo. Qual é o interesse do cidadão comum, trabalhador, que está lá no posto de saúde, está com a sua criança na escola, que está reclamando porque está faltando alguma coisa, as escolas precárias, falta de estrutura. O que ele tem a ver com uma locadora que não paga imposto e está devendo para o Estado? Diretamente, talvez nada, não impacta na vida dele. Mas, indiretamente, na hora que ele reclamar do governo, o governo falar que não tem dinheiro, o que ele tem a ver com isso? Tudo. Porque o governo está abrindo mão de receber dinheiro, dinheiro este, que poderia ser usado para atender a demanda dessa legítima reclamação. Então, o nosso trabalho, deputado, conjunto aqui, é de exatamente obstruir, para chamar a atenção dos deputados que estão aqui, que essas pautas não podem tramitar, não podem andar, não podem correr e se discutir nessa casa sem a devida discussão, e, sobretudo, a sociedade, seja aqueles e aquelas que acompanham ou aqueles que, aquelas que, obviamente, no dia a dia não têm condição de acompanhar, mas, pelo interesse destes assuntos, se envolvem. E a gente está pedindo para estes exatamente se envolverem nesse assunto, porque nós não podemos deixar. Então, a nossa obstrução, ela tem motivo, ela tem causa, que não é sua, não é minha, não é do Cristiano. Ela é coletiva, ela é a favor do cidadão. Porque estes projetos não podem tramitar desta forma, mas outros, que é interesse da sociedade, precisam vir para cá e o governo tem que mudar seu pensamento, se não por princípio, mas pela obstrução nossa e cobrança. E, assim, nós vamos continuar obstruindo aqui. Obrigado, deputado. Eu quero destacar aqui a qualidade da intervenção do nosso líder, deputado Ulisses, que, em diapasão, em diapasão, para os músicos, é quando se afina, é quando se tem um concerto com ser que coloca as vozes para cantar em uma mesma tonalidade, da qualidade das intervenções que aqui se sucederam. A primeira, a do deputado Cristiano, que faz uma defesa, apresentou toda uma mobilização da sociedade, de quanto tempo vem se envolvendo e do quanto foi, vamos dizer assim, sensibilizado e atingido com a causa da pessoa com espectro de autismo. Assim como também trouxe aqui na sua intervenção o deputado Ulisses, sobre a questão desse diagnóstico permanente da pessoa com espectro de autismo e que tinha uma ingerência do Estado colocando um tempo, um arco temporal para que esse diagnóstico tivesse validade para o serviço, para o acesso aos serviços. Portanto, duas intervenções que dizem respeito a este veto, eu digo, malfadado, maldito e cruel veto do governador. Porque, como disseram, mata a esperança sem ter, inclusive, a responsabilidade de pensar na regulamentação, porque o que traz a proposta dos centros de referência da pessoa com espectro autista é que profissionais, e aqui chamo atenção para os profissionais de fonoaudiologia, psicologia, quais são mais, deputado Cristiano? Terapeutas ocupacionais, neuropediatras, psicopedagogos, todos profissionais, pessoas que levam tempo e recurso da sua vida para se formar, tendo a expectativa de poder colocar a sua formação a serviço do outro e que é morto também na sua expectativa quando este malfadado veto do governador, que vem pela boca do secretário de governo, parece ser uma pessoa que deve saber muito bem jogar uma pelada de futebol, mas não entende bem onde está ocupando na secretaria de governo. Nós temos recebido aqui, deputado Cristiano, na casa, respostas da secretaria de governo que dizem assim, olha, o requerimento que o senhor trouxe nada tem a ver com a nossa secretaria de governo. É assim que tem respondido os requerimentos nossos, como se ele, secretário de governo, não tivesse a incumbência de uma relação com os demais secretários do governo, dizendo que talvez, naquele momento, ele esteja mais preocupado com a pelada de futebol ou com alguma coisa de interesse particular de sua vida e não de trazer uma resposta do serviço que o governo tem que dar para o povo de Minas Gerais. Então, é aqui que a gente entra também fazendo coro neste PPAG, porque aqui trata-se da revisão do PPAG e o povo nosso, que não está muito acostumado com esta linguagem, o Estado, ele é regido por um planejamento plurianual que trata dos quatro anos. A cada ano que é eleito, um governador ele vive um ano de orçamento que é do ano anterior e ele planeja naquele ano em que ele toma posse, a partir da sua eleição, os quatro anos subsequentes. Isto vale para prefeitos, isso vale para os governadores, isso vale para o governo federal. Nós estamos no ano em que Zema ainda está vivendo o plano plurianual de ações governamentais, aqui chama PPAG, no governo federal chama PPA e nos governos municipais chamam-se também PPA. O Zema está vivendo este ano aquilo que ele planejou no primeiro ano de governo quando ele disse que não era político e queria trazer uma eficiência para o Estado daquilo que ele não conhecia. Pois bem, quando ele traz o plano plurianual de ações no primeiro ano em que ele foi reeleito, ele traz algumas peças políticas que são representativas num projeto de lei chamado Reforma Administrativa. Assim como outros projetos de lei entram nesta, que é aquela forma como ele planejou viver o seu último ano de PPAG. Então, é importante que a gente tenha essa didática para que quem está assistindo, quem está acompanhando compreenda como é que essas leis funcionam ou como não funcionam. Porque o que você nega quando você está vivendo o seu último ano de planejamento do seu orçamento ou das suas ações governamentais, dos programas, é que você de alguma forma mudou de plano. E é isso que o Zema tem demonstrado. Ele mudou até de conversa. Ele mudou inclusive até a sua figura. Porque agora ele está mais interessado, deputado Cristiano, para não dizer aqui das locadoras, para não dizer aqui de vetar centros de referência de tratamento e atendimento à pessoa com espectro de autismo, ele agora resolveu colocar muito dinheiro para fazer a propaganda daquilo que ele dizia não ser. Ele agora, eu me lembro das propagandas da Globo quando aquele garoto propaganda da Bombril ficou durante anos, até perdeu os cabelos, fazendo ali propaganda do Bombril. Para quem não entende o que é ortodoxia, talvez a caixinha de maizena e aquela embalagem do Bombril sirva para a gente entender o que é. Ortodoxo é aquilo que não muda, nunca muda. A caixinha de maizena não é amarilhinha por fora com a escritinha em preto, a vida toda. o Bombril também não era assim, eu não quero aqui fazer propaganda para a esponja de aço, nem muito menos para o amido de milho, porém, isto significava que alguém deveria ser um garoto propaganda durante anos daquela mesma marca que queria vender. Pois o Zema que vendeu uma campanha que ele seria um governador eficiente, que ele seria o melhor para o Estado porque ele era da iniciativa privada e que ele negava o Estado e que negava tudo, ele dizia que não ser político era, então, a sua forma de mudar e tornar esse Estado eficiente. O Zema não só não conseguiu se manter nessa propaganda, por isso, ele não poderia ser contratado nem pela caixinha de maizena, nem pelo Bombril, porque ele de imediato já se lambuzou e gostou de ser aquilo que disse que não iria ser. Aqui tem um paradoxo para a filosofia, quando você diz o que não é para ser o que nunca foi. É interessante, porque aqui talvez a relação de ser e ter, que para a filosofia e até para a filosofia da vida das pessoas é uma vocação durante a sua caminhada, ele interrompe essa caminhada dizendo, eu que tenho, vou deixar de ser para servir, porque no Estado você não deve nem buscar o lucro, nem guardar dinheiro, porque Estado não é banco, e nem muito menos fazer do Estado uma extensão da sua vida particular. Então, ele deixou de ter, ou seja, era dono de uma rede de postos, de lojas, e passou agora a ser serviço, porque ele teve a incumbência por meio do voto de organizar, coordenar e colocar um Estado que ele dizia que não funcionava para funcionar. Ora, para o Estado funcionar, a ideia da criação dos Estados nacionais precisa ser buscado na sua origem. os Estados nacionais, e inclusive remonta a história, a criação do Estado brasileiro, se deu por volta do ano de 1808. Quando Napoleão resolveu invadir a Península Ibérica, que sofreu, Cristiano, com mais de 1308 ataques e ocupações, mas uma coisa permaneceu na Península Ibérica muito forte, que era a língua. Os portugueses só não se dissiparam enquanto povos, porque a língua permaneceu. E foram durante milênios estas ocupações, até que, em 1808, Napoleão Bonaparte resolveu ocupar e chutou a bunda daqueles que tinham o Brasil como colônia. Eles resolvem acabar com o padroado, que era a colônia emã do poder e a colônia cumpre. Nós, então, éramos regidos por leis portuguesas, quando a família real, para não dizimar todo mundo, Napoleão fala assim, junta tudo que vocês têm, casca fora, que vocês não servem para nada e agora quem manda sou eu. O rei resolve juntar cerca de 20 mil habitantes, 20 mil, coloca nas suas naus, nas suas caravelas, junta todo mundo, inclusive, saquearam a história, saquearam a história de Lisboa, ali da Torre do Tombo, de todos aqueles lugares, colocaram no navio e vieram para o Rio de Janeiro. Deputado Raul Belém, o Rio de Janeiro só tinha 8 mil habitantes, 8 mil habitantes naquela época e veio de Portugal 20 mil habitantes. Pois bem, o que fazer com essa quantidade de gente que nada faz? Criar o Estado e foi esta a realidade da criação do Estado brasileiro. Foi criado para dar sustentação ao que nós chamamos hoje de elite, é bom também buscar lá em Josué, é bom buscar na historiografia o que se fez para a criação do Estado brasileiro. Criou-se a burocracia, criou-se a manutenção dos privilégios daqueles que vinham da família real, daqueles burocratas da coroa portuguesa, que vieram e se instalaram, ocuparam o Rio de Janeiro. É isto, esta é a herança que o Estado brasileiro teve a partir do episódio da expulsão desses 20 mil lá de Portugal por Napoleão Bonaparte. E hoje nós temos este Estado 200 anos depois, para ser exato, são 215 anos. E nós passamos a compreender que o Zema subverte a ideia de um Estado que passou por transformações. É verdade que o Estado brasileiro sempre foi uma metamorfose que se colocou à disposição daqueles donos do meio de produção que o ocuparam durante todas as sucessões, desde o café com leite, da República Velha, da República da Era Vargas, do Juscelino Kubitschek, daquela ditadura implantada no golpe de março de 1964 até a reabertura do regime no início dos anos 80. E a partir da Constituição de 1988, o Estado brasileiro ganha um capítulo especial com a Constituição de 88, que nós ainda, até hoje, sabemos dos seus limites e dificuldades, mas compreendemos que a Constituição de 88, ela trouxe políticas públicas inscritas em capítulos fundamentais como este que está em epígrafe nessa discussão do veto do governador. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, foi ali apresentado à sociedade brasileira como um dos sistemas universais de acesso universal mais poderosos que necessita da sua implementação pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelos municípios. E quando se apresenta uma política pública de centro de referência, nós estamos dizendo do fortalecimento do SUS. Nós estamos dizendo que o Estado agora tem a chance de buscar as riquezas produzidas pelos trabalhadores, devolvendo em serviço, uma vez que esses trabalhadores colocam toda a sua saúde para poder ajuntar os recursos que é o papel do Estado. Então, qual é o papel dos políticos? É justamente o de distribuir essas riquezas por meio das políticas públicas. E isto é o PPAG, deputado Cristiano. É um plano plurianual de ações que não deve estar à mercê do secretário Igor Eto, que não deve estar à mercê do candidato permanente a agora presidente da República, que resolveu colocar o Estado, aprendeu com Bolsonaro, a colocar o Estado com todos os seus recursos para fazer propaganda para ele todos os anos até as eleições. Por isso é que ele está garantindo quem vai fornecer o dinheiro para as eleições com a isenção de imposto. Por isso é que ele garante que esteja na mídia e que consiga os meios de comunicação estarem à sua disposição, colocando mais dinheiro junto àqueles mecanismos e os ambientes que vão cuidar da sua imagem, que agora não é mais de quem não era da política, porque gostou da política, quer se lambuzar e quer colocar à sua vontade. Ele, um neobolsonarista que só deu as caras no segundo turno das eleições de outubro de 2022. Então, todo o nosso trabalho de desmonte dessa farsa, desta mentira, é por isso que a gente traz aqui capítulos importantes, como é a discussão de como o governo de Minas Gerais está de joelhos para as mineradoras. E queremos dizer isso porque o Estado de Minas Gerais avançou com uma legislação que foi debatida amplamente e discutida nessa casa após os crimes da Vale, BHP e Samarco em Mariana há sete anos atrás e em Brumadinho há quatro anos atrás. E nós estamos falando da morte promovida pela Vale e com a responsabilidade, com a responsabilidade do Estado que não fiscaliza de 300 mortes por isto as pessoas devem entender o porquê de nós estarmos mantendo esta nossa fala para desmascarar estes vetos do governo que está de joelho para as mineradoras. E as mineradoras hoje comandam uma linha de privatização do Estado e esta linha está bem definida, não precisa ser profeta para poder compreender qual é o caminho que pretendem as mineradoras junto a FIENG e o governador e o governo Zema. Eles pretendem colocar tudo o que é importante para a mineradora, tudo o que é importante para exportar a riqueza, deixar a pobreza e a exclusão à disposição deste império econômico. E qual é este império econômico? ele quer primeiro cuidar de serviços importantes que inclusive sem eles não há vida. O primeiro deles é o saneamento, é a água, é a água que vai faltar na torneira, na caixa d'água do mais pobre e que vai pesar sobre os ombros daqueles que terão que pagar grandes impostos para ter água para beber, para tomar banho, para sobreviver. O governo de Estado colocou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, à disposição do capital, porque primeiro ele veio com os ataques de não ter trabalhadores suficientes, de deixar o serviço ser mal avaliado pela população, além de permitir todos os aumentos abusivos das taxas e dos impostos que se cobra sobre este que é um produto natural, mas que precisa para chegar na torneira da industrialização, porque precisa de tratamentos, precisa, em muitos lugares é retirado in natura do rio que não tem ali o tratamento de esgoto para poder chegar até na torneira. Pois bem, ao sucatear a Copasa, o governo quer colocar na mão das mineradoras e ele já organizou isso em blocos, o estado de Minas Gerais inteiro foi distribuído em blocos que terão a privatização desse serviço de água da sua população colocado para aqueles que vão oferecer melhor preço e que depois vão cobrar nas suas costas, nas costas do povo, sobretudo dos mais pobres, este recurso de uma água que não vai ter o compromisso de ter qualidade, que não vai ter o compromisso de tê-lo em quantidade nem o seu acesso e com tarifas que nós sabemos abusivas. Nós trouxemos o caso de Ouro Preto para demonstrar que a privatização do saneamento é um crime contra a humanidade, é um crime contra o povo. E as mineradoras não querem só o saneamento, elas querem também as estradas, porque depois de sucatear o nosso sistema de escoamento de produção que dependia muito do desenvolvimento das linhas de ferro, de transporte, de carga e de passageiros, destruíram tudo porque a privatização começou lá em Fernando Henrique, não é? E nós vamos notando que esse neoliberalismo vai só piorando. Por isso é que nós apelidamos o Zema de neofascista porque apoiou o Bolsonaro só no segundo turno, de neoliberal porque o liberalismo não serve mais para o mundo, mas o Brasil sempre com uma agenda atrasada do capitalismo tem inclusive o neoliberalismo. É por isso, Francisco, que a gente, estou dizendo aqui para o Francisco e para todas as Marias, para todo mundo que nos escuta, é que a gente quer chamar a atenção para a construção do Estado brasileiro a partir de 1808 sempre com uma agenda atrasada do capitalismo. O que não serve mais para os países europeus nem para os Estados Unidos está sendo implementado tardiamente no Brasil. Foi assim com a Revolução Industrial. É assim quando a gente privatiza o saneamento. A gente tem notícia e claro que a gente pode buscar aí no Google agora que a privatização do saneamento feita na década de 70 e 80 na Europa está toda sendo revertida porque o povo já provou que isto não funciona, que isso mata as vidas, isso que mata o povo e que a caristia desses serviços não permite com que país nenhum se desenvolva. É justamente porque isso é soberania. Quando o seu povo ou do seu povo é retirada a condição do seu desenvolvimento, ele está fadado a morte, está fadado a ser de terceiro mundo, subdesenvolvido e de uma agenda capitalista tardia. Querem agora a privatização das estradas. E a privatização das estradas só se dá também onde tem interesse para escoar, vamos dizer, as commodities. Deputado Raul Belém, eu quero fazer coro aqui de que nós estamos falando de mineração, mas estamos falando também do que se exporta da produção agrícola desse nosso Estado de Minas Gerais e que deveria, por ordem, ter o desenvolvimento da malha ferroviária como modal importante de escoamento da produção, mas que também pudesse servir para os passageiros, uma vez que nós temos um problema gravíssimo de mobilidade urbana, intrarregional, e que é hoje um colapso no Estado de Minas Gerais. Quando se vai aos Estados Unidos vender o lítio, isso não se transforma no PPAG em política para desenvolvimento, afinal, de um modal de transporte que, interligado, possa ter o trem de passageiro, possa ter, aqui no caso da região metropolitana, o desenvolvimento também dos modais a partir do nosso... Eu não posso dizer aqui que há metrô em Belo Horizonte, que são as carcaças de trem antigo, que estão igualzinhos os ônibus, que nós assustamos no plenário ontem e nesses dias, quando vimos as mais de 30 mil notificações e todos os acidentes e o risco que a população da região metropolitana tem, porque não tem hoje não só ônibus, porque o que se tem aqui são chassis de caminhão onde se coloca lataria velha e consegue fazer essa enganação de ser um transporte público, é isso que tem sido denunciado, as empresas hoje procurando inverter ou subverter a tarifa zero, porque querem é que o Estado subsidie tudo para empresas privadas manterem suas frotas e o lucro, quando, na verdade, o tarifa zero ou a proposta de que hoje as empresas, elas por si deveriam cuchear o transporte gratuito dos trabalhadores, porque, afinal, quem leva no lucro o trabalho e a vida dos trabalhadores são as empresas que hoje exploram o serviço cobrando alto tanto do poder público quanto do trabalhador e da trabalhadora. E, afinal, é isto que nós gostaríamos de ver refletido no PPAG, sendo assumido pelo governo de Estado, que é indutor de políticas públicas nas duas regiões metropolitanas, na região também que nós chamamos assim de urbana, mas que também tivesse esse compromisso rural. para o desenvolvimento de uma política, eu ouvi dizer, e a gente precisa checar esses números, que o total da produção brasileira, ela serve para alimentar 1 bilhão e 500 milhões de habitantes do mundo, da produção agrícola brasileira. O que significa que, se nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome e na insegurança alimentar, segundo dados também importantes que estão sendo tratados pelo Conselho de Segurança Alimentar, 120 milhões de brasileiros, mais que metade da população, estão na insegurança alimentar pela péssima qualidade dos alimentos e até pela ingesta de agrotóxicos e de alimentos que não trazem a sua nutrição e dietética, vamos dizer assim, correspondente ao que é necessário à nutrição humana. Porém, o que quero dizer aqui é que a gente gostaria de ver refletido no plano plurianual de ações governamentais a decisão de um governo por respeitar a condição de muitos que se adoeceram e que tem nexo causal até com o que se alimentam, com a forma como são tratados, mas nós temos aqui um veto que se faz diante, parece, de um cólera, de um ódio político à esquerda. Parece-me que esse veto, ele afinal, não encontra razão científica, política, que se sustente para manter um veto tão cruel a um serviço tão essencial e que agora é uma proposição apoiada, inclusive, posso dizer que pela totalidade dos deputados dessa casa. Eu quero perguntar qual é o deputado que sobe nessa tribuna para defender que não se tenha centro de especialidade para tratamento da pessoa com espectro de autista. Eu quero fazer esse desafio. Qual é o deputado ou deputada que vai subir nessa tribuna para defender esse veto do governador? Então, de igual forma, nós conclamamos, solicitamos, pedimos que os deputados possam, assim, também, se comprometer em derrubar esse veto. Diante dessa obstrução, provavelmente, na terça-feira da semana que vem, nós teremos a grande oportunidade de impor uma derrota política a este veto odioso, desqualificado, sem sentido que o governador, afinal, agora a serviço e de joelho para o capital econômico, comprovado que poderia, com pouco recurso, iniciar esse serviço para que ficasse gravado na história. Não como o garoto propaganda ortodoxo do grande mercado que o comanda. Isso ele precisa mudar. Por isso eu falei de ortodoxia. Se tem uma coisa que mantém Zema como algo que não muda, é o lugar de onde ele vem. E qual é o lugar que ele vem? Qual o pensamento que tem? É o pensamento daquele que acha que trabalhador só serve para ganhar poucos salários e baixos salários trabalhando no balcão de suas lojas, trabalhando nos postos de gasolina, fazendo empréstimo nas suas lojas para os mais pobres, aposentados, pensionistas, aproveitando-se da carência do nosso povo mais pobre. E quando ele tem a oportunidade até de melhorar o poder de compra desses trabalhadores, ele nega o salário para aqueles que, afinal, mantêm suas lojas abertas. É uma contradição, é uma ortodoxia que ele poderia abandonar sem medo de ser feliz. Ele até seria uma pessoa mais feliz, menos jocosa, com uma capacidade de trazer felicidade e esperança em sua fala, ao invés de reproduzir apenas o sustentáculo daqueles que querem o Estado inteiro para si e o Estado mínimo para o povo. este é o programa de Zema. Vão olhar no PPAG, então, onde é que ele coloca recursos e quais são as políticas públicas? Nenhuma. Afinal, esta é a agenda neoliberal desse ortodoxo fascista neoliberal Zema. E que, por consequente, tem toda uma cadeia de secretários que se ajoelham diante desta proposta de governo nefasta e que continua em Minas Gerais a trazer cada vez mais lucro para as empresas, cada vez mais a pobreza para as regiões, tirando da gente a possibilidade de sonhar e de ter esperança. Porque, quando se tira a água de um povo, quando se tira o alimento do povo, quando se tira a riqueza do povo e coloca no bolso daquele que o explora, esta matemática não vai dar num bom lugar. vai dar na riqueza daqueles que não conseguirão colocar a cabeça no travesseiro e pensar que o seu povo continua a passar fome nas filas do SUS, sem o atendimento especializado para uma população que cada vez mais cresce em problemas de saúde que estão ligados à sua péssima alimentação, às violências que são somadas e que são patrocinadas pelo Estado contra o seu povo. Eu agora gostaria de dedicar esses últimos 13 minutos para um tema importante que trago como proposição para esta Casa. Nós acumulamos durante anos, por meio dos movimentos populares e sociais, pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana, uma proposta de um desenvolvimento que trate as políticas públicas e a integração desses serviços na cidade a partir também desta reforma urbana urgente e necessária. A reforma urbana não exclui o campo, porque ela trata da segurança alimentar, ela trata do fortalecimento da agricultura familiar e do acesso a políticas públicas. Mas existem mazelas que são importantes de serem trazidas, como o saneamento universal, com água de qualidade em quantidade e com tarifa justa, assim como a mobilidade urbana que se faz necessária com o planejamento do transporte público, também com qualidade e com tarifa justa. Quero dizer até, como já disse, que os empresários, por si só, de tanta exploração, devem, eles, manter o transporte público sem nenhum prejuízo para as suas ações, porque os trabalhadores já dão quatro, cinco horas do seu tempo para o transporte de péssima qualidade quando chegam no trabalho cansados, ainda passam mais uma longa jornada, lembrando aqui das longas e exaustivas jornadas de trabalho do período pré-industrial. Eu quero chamar a atenção para o nosso projeto de lei 195 de 2023, que institui a política estadual de produção social de moradia por autogestão e da outras providências. Nós tivemos a aprovação do PL 195 também de 2023, que incluiu no capítulo da política estadual de habitação de interesse social o desenvolvimento da produção social da moradia por meio da autogestão, da solidariedade, que regem o princípio da proposta que nós teremos aprovada, se Deus quiser, nessa casa, com o apoio das populações em situação de rua, dos movimentos populares, dos mais de nove milhões que chefiam famílias, sejam monoparentais, sejam mulheres que são responsáveis pelo núcleo familiar, que aguardam pelo Estado cumprir este dever de prover de moradia e não moradia que vai sustentar o mercado, porque moradia não é mercadoria. e este projeto de lei de nossa autoria e da autoria dos movimentos populares propõe a política estadual da produção social de moradia por autogestão, direcionada à habitação de interesse social, que se rege pelos seguintes princípios. A dignidade humana da pessoa, porque a unidade da família é também a pessoa monoparental que escolheu ou que, por alguma razão, é só. é direito social à moradia digna também, com uma participação social e exercício da cidadania, para que a gente possa, afinal, colocar aquilo que é das nossas mãos que se produz, é o trabalho, a disposição também nossa. Se o pobre faz casa para rico, poderá ele também fazer a sua própria casa, a sua moradia digna, com o esmero que faz para aqueles que têm recurso e que farão também para aquele que produz tudo a partir dos recursos que o Deus da vida deixou à disposição da humanidade. A inclusão socioeconômica, a função social da propriedade e da cidade. Eu quero lembrar que a função social da propriedade foi dita primeiro no final do século XIX, quando ainda o Leão XIII fez este aporte dentro da sua Heronovaro, que é as coisas também que precisam ser ditas a partir da religião, a partir da participação em sociedade, que é tratar a função social da propriedade. Hoje, a gente tem conhecimento que a especulação tomou conta de quase tudo. Nós temos um número de propriedades produzidas, deputado Raio Belém, se os vazios urbanos e casas ociosas forem somadas no Sudeste, elas são capazes de dar moradia para cada um que não tem casa. Por isso, que não se pode alimentar a especulação imobiliária com um bem tão importante que é o bem de uso, por isso, a função social da propriedade. A sustentabilidade ambiental, afinal, nós também estamos tratando de uma era do desperdício, onde não se pode refazer, a partir dos materiais que estão inutilizados, aquilo que é um bem, que é um serviço ambiental, que é de retirar do meio ambiente aquilo que nós estamos tendo problema nas cidades, que é o que nós chamamos de lixo, é que é uma grande riqueza. É uma sustentabilidade ambiental, porque trata também de técnicas que são acumuladas pela humanidade, que são, por exemplo, a permacultura, que são formas de a gente trazer a sabedoria, na zona rural, ou as populações e povos indígenas, e também os nossos povos quilombolas, trazem ensinamentos também de como retirar com sustentabilidade aquilo que é para a sua sobrevivência, e não aquilo que é para sobrar aquilo que é para o bem do capital. Por isso, esta política pública tem por finalidade estimular o associativismo, o cooperativismo habitacional, por meio da autogestão na produção social da moradia e da ajuda mútua entre associados, assegurando o protagonismo da população na solução de seus problemas habitacionais em consonância com a necessidade, uso e costumes locais. Este projeto de lei, ele vem trazer também o significado que para nós é importante trazer aqui a baila dos debates de como é que nós vamos ter um sistema financeiro da habitação que coloca o lucro para os bancos ou para as empresas que querem produzir moradia quando, na verdade, levam até o tamanho da nossa moradia. Nós produzimos hoje por autogestão em diversos municípios de Minas. Lá entre rios e minas, nós conseguimos ultrapassar os mais de 50 metros quadrados porque somos nós quem contratamos a partir do sem teto o arquiteto, o engenheiro, nós quem definimos como vão ser as compras fazendo com que os orçamentos e o valor também desta compra seja majorado ali numa compra em quantidade coletiva. Nós sabemos também que a gente pode, afinal, escolher a cor da cerâmica da casa que a gente vai morar. A gente vai aprendendo que o sistema hidráulico e elétrico, ele pode ser dominado por aquele que vai morar na casa para que, quando de uma manutenção necessária, ele também domine a técnica e possa ele não permitir que algum estrago mais grave ocorra no lugar onde vai morar. É importante que a gente tenha também aqui construídos os conceitos que são importantes também para a nossa habitação porque há uma contrapartida em que os moradores, eles, numa busca, vamos dizer, ainda sem território, uma busca desterritorializada, vão criar uma comunidade até antes de morar, o que minimiza a relação e os conflitos sociais no pós-morar. E isso cria uma comunidade antes mesmo dela existir, o que nos capacita a dizer que se nós temos problemas sociais que hoje são tratados pela polícia, nós podemos encontrar soluções a partir da nossa organização. Afinal, se nós somos um problema social, nós é que somos a solução para ele. Porque são os trabalhadores que são chamados a intervir em todo conflito social. E nós compreendemos, então, que esse processo é sócio-educativo, ele tem uma função pedagógica, é por isso que a autogestão é uma ferramenta que, no projeto de lei nacional, que é a União Nacional por Moradia Popular, junto do Fórum Nacional de Reforma Urbana, a partir do aprendizado que tivemos no Conselho Nacional das Cidades, eu pude permanecer naquele conselho que foi criado ainda com o advento do governo Lula e que criou o Ministério das Cidades e, por consequente, as Conferências Nacionais e o Conselho das Cidades, nós pudemos ali estimular, propor, criar políticas públicas, dentre elas, o Minha Casa Minha Vida Entidades, que permitiu a produção de mais de 300 mil unidades, inclusive prédios, por meio de autogestão. E bebemos a fonte das cooperativas uruguaia que completaram 50 anos na produção social, por isso que o Viva Pepe Morrica, Vive a FUCVAN, que são as mais de 400 mil cooperativas de trabalhadores que trabalharam também para moradia. Assim como na província de Buenos Aires, já temos também uma proposta iniciativa desta lei. Lá também no Chile, os povos latino-americanos recuperam, a partir da plataforma bolivariana dos povos latino-americanos, esta ferramenta socialista que nós chamamos de autogestão. Lá, pratica-se nas fábricas, nas creches, em toda a forma de organização do trabalho, a autogestão é um instrumento, é uma forma, é uma proposta de transformação. Então, o nosso projeto de lei 194 vai estimular, 194 e 195, vai estimular que o governo de Minas Gerais possa empreender no seu PPAG, que vai começar a ser elaborado para os próximos quatro anos, que retome a produção da moradia no Estado. Não se pode abandonar a Coab para que ela privatize os terrenos que as prefeituras ofertaram a ela para poder devolverem moradia para um déficit habitacional que todas as prefeituras têm. Deputado Raul Belém, o senhor também já teve esta experiência à frente do Executivo, o déficit habitacional ele é causa de uma das mazelas mais cruéis, porque não há nada mais cruel do que se pagar aluguel. Você paga aquilo que tira do seu sustento e salário o que te tira quase o dinheiro para comer. O dono do imóvel, ele vê que aquele dinheiro é tão pouco que ele acaba tendo aquele recurso para a manutenção do imóvel. Esta relação é cruel, porque ela não resulta num bem para nenhuma das partes. Apesar de que tem muita gente que vive de inúmeros aluguéis, a relação do aluguel ela pesa como uma hipoteca sobre os ombros dos pobres. Por isso, retomar uma política de moradia dentro do PPAG em consonância com as políticas públicas, e aqui eu quero fazer coro da importância de termos também a nossa política de centros de referência para a pessoa com espectro autista e com toda pessoa com deficiência do Estado de Minas Gerais, que seja também aqui estímulo para que cada pessoa tenha uma casa, que todo trabalhador tenha direito à moradia digna. Por isso, essa sustentação nesse plenário diz respeito à defesa das políticas públicas e dos mais pobres. Presidente, eu peço o encerramento de plano para que a gente tenha condições também de levar estas nossas narrativas e convencer ao povo e aos deputados da importância de derrubar esse veto do governo Zema Cruel. Muito obrigado, deputado Leleco Pimentel. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada. Leleco Pimentel